Fala, galera! Estamos começando mais um Gol, o podcast da mais um Filmes. Podcast esportivo, leve, divertido, irmão. Aquela resenha boa pra você parar, sentar e falar meu Deus, tava precisando de um papo desse aqui na minha vida, viu? Eu sou Rafael Thiago, seja bem-vindo a mais um Gol. E comigo aqui, o cara incrível da Bahia, o senhor Comédia, né, papá? Seja bem-vindo, meu grande amigo, Piscite Mota. Uou, 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 uou! Hoje é pobreba com PH, seu Tiago. É isso que eu falo, Tiago. Malandro é galinha que é perdurador, é só dar o pato, rapaz. Essa galera aí que o dia me deu murro, se liga, quero falar com você, seu miserável, viu? Você que tá me devendo, você da Coelba que vai cortar a porra da minha luz. Quero falar com você, viu, da Embalza. Se liga agora. Agora não é mais Piscite, não, é seu Piscite. Seu Piscite, é? Tá tirando nota, é importante mesmo? Chama aí Piscite. Piscite. Piscite é positivo, é seu Piscite, desgraça. Porque eu sou amigo do homem, tá ligado? Eu era menino, esse menino só vivia cagado lá em Brota, Tiago. Sabia disso hoje, quem diria? Todo mundo que deu casco desse menino, quem não deixava bater era eu, Tiago. Agora, se bater no meu braço aí, pá, por fonte, o que é o cara, o que é o cara. Diga aí, nosso convidado, seu Tiago. Rapaz, nosso convidado. Hoje é o grande nome do Brasil no UFC. Tá com o cartel invicto, irmão. Cinco lutas, cinco porradas. Diga. Olha esse olho fechado. Basta aqui, seu Nelson. Tá vendo esse olho fechado aqui, Tiago? Tô vendo. Lembrança é quando eu era menino. A marca daca é hoje, né? Vale, né, Tiago? Nosso convidado, Cria de Brotas, lutador do UFC. Tá invicto lá, meu irmão, na maior competição do mundo. O UFC é espetacular, né? Lutas incríveis, nós temos grandes nomes aí. Minotauro. Eu nunca esqueci, velho. Aquela luta do Minotauro, o cara fazendo bate-staca com ele, meu irmão. Ele vai estar aqui. Vai estar aqui. Em breve, né? Em breve, ele vai estar aqui, Minotauro. Pra bater o papo com a gente. Sim. Amandinha. Porra, ali, irmão. Amandinha brocou. Ali é... Obra criada ali, irmão. Se esquivou pro lado errado, Lona. Você pensou aquela mulher na corda do chiclete, se pivete com ódio? Você tá doido? Ia viralizar mais do que o cordeiro que beijou um bocado ali. Se sai, cordeiro, sou boca podre. Você é uma porra, pai. Não, pronto. Sem muita história. Nosso convidado de hoje, pô. Cara, peso pesado, irmão. Peso pesado e famoso quebra-crânio, né? Vacilou, meu irmão. É Lona. Seja bem-vindo. Jailton Malhadinho, meu irmão. Uou! Vamos fazer palma, pá. Palma pra esse homem. Chega mais aí no Mais Um Gol. Fala, Thiago. Fala, Piscite. Galera do Mais Um Gol aí. É uma honra estar aqui, né? Apresentando o MMA, né? E rezear com você. Vai ser uma rezeia massa. Ô, Thiago, deixa eu dar uma desgraça. Ele tava pedindo desde cedo. Desgraça! Malhadinho tá aqui, rapaz. Desgraça! Ô, velho, esse pod é problema. Já veio Everton, tá ligado? Não foi Everton Conceição? Robson Conceição. É o próximo de Everton. Robson chegou aí, brocando tudo. Tá ligado? Depois, Alando Carmo com a boca maior do que o vídeo da TV dele, que eu tô ligado. Alando Carmo agora, meu irmão, malhadinho. Pô, malhadinho. Ô, papai, tá de pé, viu? Já que agora tá na moda chamar os idosos pro murro. O cara, por pouco, eu fiquei sabendo, alguém soprou aqui no meu ouvido. Por pouco, por pouco mesmo. Você não virou dançarino, né? Sua parada lá, pá. Aquele vídeo é o seu, irmão. Vou pedir pra Nelson lançar daqui a pouquinho aí. Aquele vídeo é o seu, você ganha a luta. Sai dançando lá o... Deixa eu botar meu boneco lá, ele. Como é essa a sua relação aí com a música, com a luta, né? Você era um cara que gostava de dançar ali no carnaval, na festa? Ou era aquele cara mais de cantinho e começou a se soltar depois que começou a bater nos outros? Não, não. Eu sempre fui dar resenha, né? Até o que sai de Muquirana, tem nove anos. E, beleza. Aí, esse ano de Muquirana aí. Eu, é. Você sai desse ano de Muquirana? Aí, eu, é. Robson Conceição. Pô, por que vocês não me chamaram, rapaz? Pô, abri... Aí, eu queria... Aí, aí, Tiago. Aí, o assunto desce, você não me dá. Ele, Robson e Everton. A Muquirana é mais mole do Broco. Tá vendo o problema do Muquirana aí? Tá vendo o problema? Quando vocês três juntos, quando começam a passar a andar ali junto com o Bloco ali, quem abre mais espaço? Vocês ou a polícia? Rapaz, eu acho que a polícia é aquele que se fecha a barriga. Tem que tocar nem um pix. Ô, Nelson, larga esse vídeo aí pra galera de casa dar uma olhadinha também, rapaz. Eu achei que era jacaré, porque eu aprendi. Eu achei que era jacaré, porque eu aprendi. O UFC? Jacaré do Tcham? É o outro lá, ó. É isso mesmo. É, tá, porra. Swing tem, velho. Swing tem, swing tem. Tá melhor do que Naldo Bini fazendo aquela dança lá e gritando nessa antena. Ah, porra, já é lá o Mery, já não existe mais. A Léo Chicrete, é. Essa linda que foi Naldo Bini que ensinou o Léo Santana a dançar. É, Naldo Bini trouxe tudo pra barrer pro Brasil, mano. Ai, 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 ai. Trouxe até o morango, deu o nome de mulher, porra toda. Ó, me deixe. Tá confundindo, foi? Pronto, velho. Você falou, eu viro de Léo Santana, porra. Qual? Ai, eu branco, ai, eu branco. Se eu chamar de ladinho pro pai, meu irmão, lá em casa é guerra. A mulher não deixou fazer não, a mulher não deixou fazer não. E a minha que começou a compor as três bairros. Se você não sabe o cheiro. Legal. Você lá fez a dancinha lá do polêmico, né? Do deixa eu botar meu boneco e tal. Você já falou agora que saiu nas muquiranas, gosta de carnaval, sempre foi dar resenha. Foi de pagode. Gosta do pagodão. Pra você, a música foi zona de perigo mesmo ou o seu deixa eu botar meu boneco era a música pra ganhar o carnaval? Rapaz, é, tipo assim, o que eu tava falando, né? Se fosse por letra, Adilão Santana, tem uma letra da zorra, tá ligado? E se fosse pelo momento, né? Pelo momento em si, que estourou demais, a do boneco ganhava. Mas como não tinha letra nenhuma, não tem letra, não tem, não tem, tipo assim, não tem contexto a música do, tipo, deixa eu botar meu boneco. Se tem essa barra, deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco. Adilão já tem. Você, você prefere, deixa eu botar meu boneco ou deslizar de ladinho? Lá ele. Lá ele, esqueça. Lá ele, um milhão de vezes. Lá ele duas vezes. E a virose, não pegou a virose, não? Rapaz, eu peguei antes do carnaval, velho. Antes, porque agora passou o carnaval, tá todo bom. Tô tossindo, eu tô tossindo ainda aqui. Ah, tá igual esses carros velhos que não vai pegar mais. E aí, o Tiago? Morrendo. Rapaz, o que o pior é tudo, sabe o que foi, velho? Que eu tava lá em casa, tem um cachorro, né? Aí minha sogra tava lá em casa, né? Aí depois, ficou aqui de boa, né? Minha sogra, rapaz, tomou um remédio, tomou um xarope, o cachorro do lado. Começou a tossir também, ela. Esse negócio de cachorro aí. Eu falei, ela tava chamando de cachorro, né? Eu escolhei uma boa aí, né? É a doce do cachorro que chama antigamente. Tiago, esse homem não se pode. E pode, Tiago. Pô, a gente tá com moral mesmo. Como é que é nascer em brotas, ser criado em brotas e hoje viver no mundo fazendo o que você gosta da vida, assim, essa realização pessoal? Porque é dedicação, é um treino pesado, né? Eu sempre falo, todo mundo vê o espetáculo, mas ninguém assiste o ensaio. Como é que é o cotidiano, assim, de Léo Crétila? Eu sei que convive muito com ele. Rapaz, tenho muito orgulho de ser cria de brotas. Na verdade, eu fui criado num alto coqueirinho, né? Com cinco anos, eu fui morar em brotas. Daí meus pais se separaram, eu fui morar em brotas. E, tipo, tomei brotas como se fosse minha casa, né? Eu comecei a fazer boxe com meu pai com sete anos. Aí, com onze anos, eu fui pro jiu-jitsu, né? E hoje eu tô levando o nome de brotas pra o mundo conhecer. Que lá em brotas, por ser um bairro periférico... Já saiu gente de lá também, né? Adriana Araújo, né? Medeira Estolímpica. E eu acho que não teve tanta repercussão como eu agora. Entendeu? Porque eu tive tudo pra ir pro caminho errado. Tudo, velho. Tudo, tudo, tudo mesmo. Eu pedi o irmão em 2012, né? Pro mundo das drogas. Ninguém sabe disso. Eu já contei essa história. Eu vi vários podcasts. E hoje a galera me vê como exemplo lá na rua, né? Tinha tudo, tinha tudo. Tinha tudo assim, velho. Tinha duas coisas assim. Você quer o caminho certo ou o caminho errado? Eu tava no meio entre os dois. Eu falei, não, eu quero o caminho certo. Eu quero o caminho certo. E hoje a galera me abraça. Todo mundo lá me abraça. Todo mundo, velho. Todo mundo, de gente errada, a gente certa. Todo mundo me respeita. Eu chego, passo nos lugares, só vão falar comigo. E o bom, velho, é que eu não mudei o meu jeito. E jamais eu vou mudar, entendeu? Jamais eu vou mudar. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que sou de Brotas. E dizer pra essa galera de Brotas que vive lá na favela que tem chance ainda. Se quiser mudar, vai mudar. Consegue mudar. Depende só de cada um, né? É, depende da sua escolha. Bora, me diga uma coisa. Você é de Brotas? Alto do Saldanha, né? Alto do Saldanha. E ali, ia de madrugada, era da galera da madruga que ia ali no Cachorro Quente, do Hot Dog ali, do Fim de Linha? Do bolero? Do bolero? É, bolero. Tinha um bolero, tinha a rinha. No final de linha. Exato, de rinha era massa também. A velha rinha de Kel. Eu gostei do dono da rinha. Saia da rinha, ia pro Cachorro Quente. Quando lá tava muito cheio, a galera comia lá no Les Viana. Ali do lado da Les Viana, tinham também ali do lado da... Tem uma pizzaria ali. Tem uma pizzaria ali. Aquele ali era o que eu ia direto ali. Pra mim era o mais famoso. É o mais famoso. É o mais famoso. E os ponteiros de brotas, qual que tem lá que você conhece? Eu conheço as quatro lá, você não conhece não? Não conheço não, nunca conheço. Oi, 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 oi oi oi. Bota lá na janela não, nego, esqueça. Quer dizer, o cara manda um cachorro quente, não vale um ponteiro, Tiago. Oxe, besteira, rapaz. Porque brotas é o mundo. Bota tem hospital. Bota tem hospital, bota tem clínica, bota tem cemitério, dois. Três. Tem o crematório também. Toda quarta-feira, de dezesseis até as dezoito e trinta. É um cheiro de churrasco de frango da porra. Você bateu o horário, o cara sai. Tá desolvando lá. Brota é diferente. Brotas é completo, rapaz. Brotas é completo. Tem tudo. E aí, vai, você passa por uma situação de perder seu irmão por um mundo das drogas e você vira referência dessa figura negra desse bairro de periferia que tá ali, onde você tem todo um sistema do tráfico, um sistema rolando ali, que esse sistema é presente e você não nega isso. E hoje, como é que é essa referência de você estar no mundo quando você passa na frente das crianças? As crianças falam com vocês, aparecem aí, brother! Ah, todo mundo, velho. Todo mundo. Inclusive, eu tô até um projeto lá no meu bairro, né? Chamado Projeto Mundo na Cabeça. A gente fez esse projeto junto com o meu tio, que é meu treinador, e minha amiga da irmã, meu tio Hamilton, meu tio Beca também. E a gente deu essa ideia de fazer o projeto, né? A gente fez do projeto. E hoje, quando eu chego no projeto, todo mundo vem me abraçar, velho. A aula rolando lá, quando eu chego no projeto, todo mundo vem me abraçar, falar comigo, maravilhoso, ok? Quando eu desço. E o pior é que a gente tá nos passos pequenos, né? Aí hoje, a gente tá nos passos maiores, graças a Deus. E hoje, a galera me vem na rua, a gente vai botar gente agora, né? Depois do carnaval, eu falei que ia botar mais gente, né? E a galera me vem na rua, pede pra entrar no projeto, velho. Não, eu quero botar meu filho, velho, não sei o quê. E os meninos me veem, eu quero projeto tio. Eu falei, não, calma, calma. Eu acho muito feliz isso aí, que tá acontecendo comigo, né? Eu acho que é um... Pra mim, não tem coisa maior de ver a galera da minha comunidade me abraçar assim, velho. E pra você, pra galera que tá em casa aí, inclusive, aproveitar pra pedir pra se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, ativar o sininho pra poder assistir em primeira mão. Vai avisar lá, ó, os malucos vão começar o programa agora. Então, ativa o sininho, se inscreve, compartilha, comenta, curte, que isso ajuda muito a gente aqui, tá? Pra que a gente possa alcançar mais pessoas, que a gente possa invadir, literalmente, a casa de meio mundo de gente aí, que é o que a gente mais quer, levar uma resenha esportiva bem bacana, bem divertida, bem leve, pra poder aliviar um pouquinho a tensão do dia a dia da gente, né? Mas, aproveitando, Manadio, como é que aí, você falou que tem uma galera procurando e tal, diz pra gente aí onde é que fica o projeto hoje, que lugar de brotas é, e como é que faz, quem tem interesse, tem algum pré-requisito, como é que faz pra quem quer colocar, inscrever o filho pra poder participar lá do projeto? Como é que funciona e onde é que fica? Fica na Baixa do Cacau, ali na entrada antiga Comércio Ramos, que hoje é atacadão, atacadíveis, vamos lá. Eita! Tropecendo, quebra-bola e caí, terra! E quem quiser procurar, né, é só ligar pro número, eu vou deixar meu número, é 719-9283-1158, aí manda mensagem pra mim lá no WhatsApp, que eu vou estar falando lá. Aí, show de bola. Você deu seu número aqui do WhatsApp? Foi. Menina, esse é meu número, eu vou... O dele é 9295-855-57, gatinho. Agora, ele não falou o slogan completo do projeto, não, viu? Fala o slogan completo da cabeça, do projeto? Murro na cabeça? Murro na cabeça, olha ele. Na Bahia, murro na cabeça, amasso no chão. É, é muito legal quando você para pra pensar e ver que conquista, ele tem essas possibilidades de você desenvolver um projeto com o que você gosta, pra tornar a referência no seu bairro, na sua comunidade. E não pense que é só isso, não, é uma referência que contagia, né? O outro lutador, o outro profissional da luta também, ele já vê seu projeto, já se inspira no projeto, né? Então, a gente passou aqui por histórias, isso aí é fantástico. Você é incrível, velho. Você é casado ou solteiro? Tô casado, muito bem casado, tô oito anos, pô. Pra quê ficar com essa mulher, pô? Larga essa mulher, vem morar comigo. Não, você é doido, aí com o meu pão que já amassou comigo. Então, agora é a hora dela comer as coxinhas aí mais baratas. Ela tá assistindo. Ai, Danara, ó. Nada, meu amor, um beijo, Danara. Agora, você sabe qual é o apelido dele aí, na galera da luta aí? É Malhadinho? Nada, Malhadinho já é o nome dele lá. Registrado lá em carratório. Jailton Malhagomedov, meu irmão. Não é isso mesmo? Procede? Por quê, Medov? A galera me deu esse nome, falou que eu sou russo. É o baiano da Rússia? Ah, tá! Não, vai, eu vou pedir pra ele explicar o porquê. Na verdade, é porque é o seguinte. Até uma curiosidade minha, mesmo assim, acho que a galera que já te acompanha também, já tem essa curiosidade, que é o seguinte. Aqui na Bahia, a gente historicamente tem... A gente revela mais lutador de boxe em si, né? Foi o Robson Conceição, o Webes, o Kelson, tem o Keno Marley agora, a Adriana, Popó, Holyfield e tal, uma galera aí. E você, além de ter ido pro MMA, você também tem uma característica diferente, né? Que é da luta agarrada e tal. Até que se você pegar os lutadores de MMA também aqui, os baianos e tal, uma galera treina com o Dori e tal, e tem como forte também a trocação. Ou o jiu-jitsu. Já você não, você já é mais a luta agarrada e tal. Como é que surgiu essa ideia? Como é que você descobriu? Falei, porra, isso aqui é o meu forte, vou investir nisso aqui, que isso aqui vai fazer a diferença pra mim lá na frente. Como é que foi isso aí e não o boxe? Rapaz, na verdade, logo quando eu comecei, né? Eu lutar, lutar, MMA, muita gente falava comigo que era pra trocar porrada, que meu pai é expulgilista, né? Então a galera se referia a mim também, porque era trocador de porrada. Aí eu botei na cabeça que ia ser trocador. Até o momento de eu ser nocauteado lá em Curitiba. Fui trocar porrada com o cara, o cara jogou um pomo sem asa, pegou, o negão sentou, beleza. Depois dali eu virei a chave, velho. Aí o meu treinador falou comigo assim, Uri Moura, né? O meu treinador falou assim, rapaz, sei que você tem que ver o que você quer, se você quer fazer que você é trocador ou lutador de jiu-jitsu. Tipo do grappling. Aí eu falei, porra, eu fiquei pensando, só que, velho, é uma parada muito sinistra, velho, o treino, tá ligado? E quando eu comecei, irmão, aí eu falei, rapaz, vamos ver. Aí ele botou, vou fazer. Rapaz, eu parava de treinar, quando eu tava aguentando, que meu braço queimava, pô. Falei esse jogo de grude. Hoje eu faço de boa, claro, né? Mas quando eu comecei a fazer, velho, eu tava, eu parava assim, segurando o meu colega assim, lá esperando o meu colega, eu largava assim, sentava no chão. Ele, não, continua, 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 e, porra, eu falei, porra, eu não tô aguentando não. Ele disse, aguentar sim, bora, bora, bora. Aí foi daí que eu falei, não, o meu jogo vai ser esse. Aí fiz uma luta aqui, finalizei o cara, aí fui lutar em Minas Gerais, finalizei o cara, aí voltei para... Aí não, aí lutei aqui em Salvador ainda, ganhei do cara também, finalizei. Aí fui lutar no Rio de Janeiro, aí perdi o ponto que eu peguei um cara com um jogo parecido com o meu, né? E ainda assim, não tava com o jogo ainda bom, né? Não tava, tipo assim, com o jogo de, porra, tipo assim, de conforto, né? Chegar na polícia, uma limpa, beleza, perdi a luta, aí voltei de novo. Aí depois dessa luta, eu botei essa coisa de... foi 10 lutas seguidas, sem perder, fazendo esse jogo. E hoje eu tiro esse jogo de letra, velho. Hoje eu prefiro mais me especificar na trocação, né? Porque eu já sei fazer o jogo já, mas toda vez que eu vou lutar, eu falo, não, vou fazer isso aqui, eu faço isso. Até porque o Russo Khabib foi campeão assim, se vocês forem ver. Exato. No grappling. E tipo assim, e a categoria que eu luto hoje, só tem poucos, se você tirar de dedo assim, alguns atletas que fazem o jogo que eu faço. Tirar uns dois, três assim. É uma ação, essa técnica, ela é o quê? Ela é mais árdua? Ela exige mais uma habilidade ali de você identificar a parte do corpo humano, a fraqueza do brother, e bater ali naquela fraqueza? Rapaz, o segredo dela assim, dê aí no rapaz, porque eu só sei trocar morro, tá ligado? Lá em casa mesmo, eu tô recado, eu saio quebrando a primeira pila, a segunda pila, a terceira porta, bufo, não tá saindo não, bacana, bufo, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma quando eu tô cansado, eu mesmo acerto o morrimi. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ele tá assistindo muito o filme de Cougue e Pouca, ele vê os caras com o dedo assim, vai no ombro, o ombro fica mole, dá na costela, o cara desce. Não rola não, essas quebra-asas assim, pá. Rapaz, o que é mais eficaz do jogo é que você consegue entronizar o cara no chão, e o cara, tipo assim, tem muita gente que não é acostumado a fazer esse tipo de jogo, antijogo, né? E esse treinamento vem dos russos, é por isso que os caras me chamam de do Magomedov, malalho, sei lá. Fale, pede quando ele chama na rua, passa, passa. malalho com o Magomedov. Aí tu passa o jogo parecido, entendeu? Esse jogo é parecido, e se você for ver que a BB tem 29 e 0 lutando desse jeito, e pra que eu vou mudar meu jogo? Aí eu botei esse jogo na minha cabeça, hoje eu faço de boa, de boa raça. Aproveitando que você tá com a camisa aí do UFC 283, que foi no Rio lá, onde você meteu dança, a porra toda lá, e lá você ganhou justamente de um russo, né? Do Shamil. E como, pra você assim, como, como ficou a sua cabeça, tipo assim, como eu falo, né? Já te apelidaram de Magomedov, justamente porque você tem um estilo de luta parecido com os dos russos, né? Que não é uma coisa muito comum dos brasileiros. Aí você vai, pega um russo e detona o cara com a técnica que é a especialidade dos caras. Pra você, foi uma satisfação pessoal olhar pro russo lá derrotado? e dizer, finalizei, desgraça! Foi o segundo russo que eu já tinha lutado já, né? O primeiro foi no Conteira Series, o cara era 9-0, faz o jogo igual o meu, e eu tirei o cara pra nada. Os caras ficam assim, véi, que esse cara aí, os caras ficam assim, brasileiro fazendo esse jogo aí é muito difícil, não tem brasileiro fazendo esse jogo. Aí, aí eu lutei, pá, aí, aí chegou no UFC Rio, o russo de novo. Falei, porra, os caras falaram, rapaz, os caras estão botando um bocado de russo pra você pegar. Cuidado, homem, falei, cuidado de quê? Vai ser o mesmo jogo, vai mudar nada. Aí os caras, rapaz, o cara é pesado, não sei o quê. Falei, rapaz, eu vou carregar ele, é o que eu tô dizendo a você. Na hora, eu pego o cara, o cara, tipo, tipo, eu vou levar a dola certa. Subiu. Subiu, bora, agora descer, vai. Pô, véi, eu decidi com tanta força nesse cara, que quando eu bati no chão, eu bati o acromo e a cabeça, eu fiquei tonto, porra. Por cima do cara, eu tonto assim, eu falei, porra, bati a cabeça. Eu falando pra mim mesmo, bati a cabeça, porra. Será que essa galinha ainda tá viva? Já pode ser despachada. Rapaz. E aí bateu, tchau. Aí bati, não, o desgraçado ainda resistiu, que ainda foi pro segundo round. Aí chegou no segundo round, ele já tava gemendo já. Sim. Assim mesmo, eu, não, e o pior de tudo, o pincel que foi, eu batendo nele, aí eu, pá, pá, aí ele, aí eu falei, desista. Aí, beleza, né? Eu falei, desista, 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 e ele com o sonho saindo pra mim, eu falei, desista, desista. Aí, beleza, pá, acabou a luta, ganhei, pá, pá. Aí chegou lá no hotel, né? Aí os caras rezendo assim, lá no quarto, eu falei, rapaz, sabe o que eu falei pro cara? Os caras por quê? Eu falei, desistir, mas ele entendeu, ele entendeu, ele entendeu, ele entendeu. Não pode, não pode, não pode. Agora, a pressão da porra mesmo, tá com o curso, que os caras não mostram esse embolante, né? Os caras assim mesmo. É frio, né? É a educação russa. Os caras assim mesmo. É. Porra, que porra é essa, mano? Sangrando tudo, o cara tá ali. É o cara normal, é doido. É, a ideia é essa mesmo, pô, ele não pode, você vai parar um pouco pra entender a educação russa, é a educação fria, né? A roleta russa vem daí, Aquele jogo baleia azul, vem... Azives. É. Peguei ele. Desiste. Tomando um azar, desista, 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 desista. Desista, nosso peste. Os caras assistiram muito o Rock Balboa também, né? Draco, É Draco? Aquele primeiro lá que é... É. O cara luta, meu irmão, o Rock descendo pra porrada nele lá, não parece não, não parece não. Mas os russos são incríveis, pô, o russos é uma... É também gelo como uma desgraça, como é que não vai ser gelado? Rapaz, eu tinha uma manhã pra você fazer ele desistir rápido, você tinha que falar no vídeo dele, Vodka? Vodka? Aí tu vai tomar 51 mesmo. Véi, meu treinador foi com... Foi pra lá com um amigo dele, Bruno Carioca, amigo da gente lá na Quiruta também. Aí falou que tava chamado Aka, lá na Rússia. Aí tudo chegou, ele falou, transforma a pôr pra chegar na Rússia, né? Ele sozinho, que o cara ia dos Estados Unidos pra lá pra Rússia. Aí ele foi sozinho, né? Chegou lá um frio da pôr, ele falou, rapaz, meu irmão, que boa é essa? Aí beleza, vamos pra luta, né? Chegou lá na luta, ele falou que entrou no vestiário, meu irmão. Um fedor de vodka da porra, velho. Porque não pega em doping, né? Álcool não pega em doping. Véi, ele falou, ele falou malhadinho, meu irmão, os caras fedendo e vodka com uma porra, velho. Imagina, não perde o reflexo não com... Perde o quê? Esquenta o corpo, você que eu tô acostumado já. Você não tá dirigindo o carro? Não pega tomando murro. Diferente. Aproveitar de falar de tomar murro e você falou que tá também aperfeiçoando a técnica de trocação, né? De boxe, de soco e tal. Você... Esse treino tá sendo feito com quem? Já... Já treinou alguma vez com o Luiz Dória, né? Luiz Dória é uma grande referência aqui, né? Já treinou alguma vez com ele? Pensa em treinar? Já recebeu o convite? Ou como é que tá essa questão? Ou foi nas Mucirana? Rapaz, na verdade, meu pai é podilista, né? Eu sempre treinei com meu pai e hoje eu treino com meu tio, né? Eu treino com meu tio Rogel, meu pai é malhado. Todo mundo aqui na Bahia conhece meu pai, na Bahia em peso conhece meu pai. Então, na verdade, eu fui na... Inclusive, tem um menino dele lá em Arimbé que precisa apresentar a sua cara. Menino... O nome do menino é Mirradinho. É sério! Cabeçona da pô, cabeça 10 de tamanho do guri. Olha ele! É filho de cearense. É filho de cearense. Ele disse que conhece o Dandara. Ô, Danda, pra você aí, ó. Meu punhado! Aí, véi, aí eu comecei a treinar com meu pai, né? Hoje eu treino com meu tio, mas nunca tive o convite de Dória. Já fui na Champions já treinar pra ajudar amigos lá meus. Zeca, Predador, né? Mas nunca treino na Champions. Mas você gostaria? Ô, Dória, rapaz! Chama o menino aí, rapaz! Ô, besteira! Menino de casa! Menino já educado! Se fossem aqueles capeta lá do Calabá, você chamava. Não, eu perguntei até porque você falou, você mesmo falou, na verdade, eu tinha visto também fotos e vídeos de vocês, acompanhando as redes de vocês. Você citou aqui de que tava lá com o Ebersch também, o Conceição, né? O Ebersch e o Robson que treinam também lá com o Dória, né? pensei que poderia ter alguma coisa assim, mas... Não, a gente são amigos mesmo. Já chegou a treinar com os caras também, não? Já tiveram algum papo assim de treinar um pouquinho, trocar experiência nesse sentido, de luta e tal? Não, a gente fala mais resíduo de futebol, até porque os caras são de outra categoria, não teria como treinar junto, senão vai ser barril. Vai quebrar os ossos da galinha, aí você tá dizendo, né? Não, vai quebrar os carasquê, né? E o Ebersch lá, os dois são Bahia, né? Ebersch e Robson, né? É. Ebersch é que nem você, né? Todo jogo tá lá colado, lá sofrendo também. Ebersch é covarde, rapaz. Beto, moça, eu mandei mensagem pra ele, ele ficou, foi quieto. Ele pintou o cabelo de louro, foi pro universo paralelo com o subo, com a louro aí, cheio de silicone, tá ligado? Eu não gosto de falar não, quando eu gosto de fofoga da vida de ninguém. Pô, cara casado, rapaz. Ô, rapaz, ô, rapaz! Eu vou trazer ele aqui. Rapaz! Ebersch, Ebersch, vem pra aquele podcast, vou pegar a piscina que é belitudo. Você não vai fazer isso com um viadinho desse? Vai, pai! Ô, aqui, você não, não é? Pô, Madil, eu sou seu amigo de infância. Você é chicleteiro? É, sou chicleteiro, pô. Você vai agora, me chama o cabra pra fazer essa massagem dos meus espinhaçosinhos até você, pô. É que era praxia, pô. Ave Maria! Aproveitar que já entramos em futebol, você é um torcedor do Vitória Fiel, o cara participa, vai pro estádio, torce. Eu queria uma música de tristeza pra ele poder falar agora, Nelson. Oi! Você vai ao Vitória? O que? Eu, eu sou ao Vitória, véi. Eu vou dizer que eu... Então ele se fudeu juntos. Pô, vai, pô, vai. Oi! Oi, rapaz, não tá no bairro, não. Talvez no Nordestão. O resto é... Então eu agora indo alugar a van pra ver o Vitória jogando lá com outra... E pintanga de lá ou de frente, meu Deus do céu. Ai, não, peraí. Chega esse ponto, não. Vai, calma. Mas isso aí, então é bairro. Mas isso aí, então é bairro. Mas pra você, como é que tá sendo? Porque é o seguinte, como eu falei, você é um cara que acompanha mesmo ali o time, tá no estádio sempre que pode. Quando não pode, como você deve estar acompanhando pela televisão, pela internet, tá, um jeito de assistir o jogo. E a gente... Acho que a expectativa em cima do Vitória era um pouco melhor do que ele tá se apresentando agora, né? O Vitória vem de um acesso, né, da série C pra B. Então o Fábio Mota falou pros quadros do mundo, inclusive aqui com a gente, ele veio conversar com a gente aqui, foi o primeiro programa da gente, em que ele falou que o Vitória tá pagando em dia, o Vitória tá organizado financeiramente. Então não se tenha desculpa de falar, ah, o salário tá atrasado, os caras tão fazendo corpo mole. O salário tá em dia, o Fábio Mota tá tentando organizar a casa. E aí a gente vê um Vitória pelo quinto ano consecutivo, sendo eliminado do Campeonato Baiano, com sério risco, podendo ser já eliminado da Copa do Nordeste, caso perca pro Bahia. Então, como é que você vê assim? Como é que tá o coração, rubro negro aí, vendo a situação atual do Vitória? Rapaz, Tiago, ano passado, eu passaria pra superar a mesma situação, mesma coisa, a mesma novela, tá aparecendo novela, é, vale a pena ver de novo. É sério mesmo, sem resenha, véi. Ô, véi, dá a cabeça do Bahia aí, véi, é pra ele poder... Não, aí não, aí não. Nada contra, nada contra, não tem rivalidade nenhuma. A gente tem rivalidade, tem, mas é mais sadia, mais que o Bahia do Bahia não usa o nome. Pô, não, mas diga aí, vê o time que tava brocando hoje sendo brocado toda vez. Depois também assinou com a Fatal Moda, tá levando vários brocados. Rapaz, véi, eu fico sem entender, véi. Eu sou cliente, eu sou cliente do Fatal Moda. Você é cliente? Sou cliente, tem Bruninha Gaúcha, recém-chegada, parece que ela é do Zela, não é um anúncio? Abafadinha. Abafadinha. Parece que é... Recém-chegada em Salvador. Rapaz, é sério, pô. É sério, por isso que o Taro ficou passando é com essa parada aí de Fatal Moda. Tá tomando por causa de brocada. As brocadas, acho que trouxeram as brocadas. Rapaz, é sério, véi. Eu fico... Ontem, ontem eu tava lá no estádio, aí eu tava assistindo o jogo, falei, porra, beleza que o Bahia tava tomando já 3, 4, acho que foi 3 a 0, né? 4 a 0? 4 a 0? Não. Na hora do jogo tava tomando 2, né? Bahia da Itabuna, né? E os caras ficam sabendo. Véi, os caras jogaram sem vontade nenhuma, irmão. E não pra falar que não ganha mal, não ganha bem, véi. Salário em dia. Véi, qual é o clube que passou pelo momento difícil da zorra no ano anterior, chega no ano atual, tá com salário em dia de todo mundo. O presidente ajudou no time, irmão. O presidente é incrível, véi. Porra, véi. Véi, Fábio Mota, feira estripa coração, irmão, no Vitória. A gente fez aqui, a gente escutou ele. Vale você assinar com um site Fatal Moda sendo criticado todo dia, todo mundo falando mal e eu achei ele inteligentíssimo. Claro. Meu irmão, ele precisa de quê? De dinheiro. O que é que morre o futebol? Dinheiro. Enquanto tem empresa aí, indústrias sérias aí que não ligam pro futebol baiano, você tem um empresário que é um negócio, o Fatal Moda é um negócio de alguém. Esse negócio, esse dono desse negócio, ele viu no clube uma possibilidade, dois, ajudar o próprio negócio e dois, ajudar o clube que gosta, pô. Eu não tenho nada contra, achei incrível, achei inteligente, quebrou barreiras, eu fiquei brincando aqui de buracar e não sei o quê, mas é um negócio que vende. Se o Fatal Moda não fosse uma empresa séria, não tivesse a grana dele, não estaria trabalhando. E na vitória, a vitória, véi. É, então, ou seja... Não, até a questão. Porque eu acho, sabe o que eu acho? Alcançou, alcançou a mídia nacional, por mais que a galera esteja criticando, foi notícia no Brasil todo, foi notícia em canal fechado, foi notícia em canal aberto, foi notícia do Brasil todo, se duvidar até fora do país. E é a primeira vez que o Vitória está sendo falado no Brasil todo e fora, depois de toda essa crise que está acontecendo. Agora, eu acho que os jogadores, quando perceberam lá que os jogadores do Vitória, do Bahia, estavam tomando 2x0, eles pensaram o seguinte, você acha comigo, o Bahia está entregando para poder eliminar a gente? Você tem essa sensação? Ou não? Rapaz, eu acho que sim, até pelo fato de ele botar o time sub-20, acho que o sub-20, sub-17, sei lá. Sub-20. É, acho que já entrou já para entregar o jogo mesmo. É, eu te falo. Engraçado que eles falam assim, eles botam lá na na fonte nossa, botam assim. Fonte nossa não, que respeite que eu pago aqui, eu sou aluguel, eu pago aluguel também, eu sei, não vai dizer que meu apartamento é dos outros não, porque eu vou virar, porque eu pago em dia. A fonte nossa, entendeu? A fonte nossa, ele bota lá, não fuja, quem fugiu ontem foi quem? É, mas eu acho também aí, aí, é que, futebol é a caixinha de surpresa. E o Bahia também, você há de falar, e a gente tem, vai estar com o quadro aqui, próximo, mais um gol, a gente vai estar com o quadro sobre, né, o panorama do futebol na semana, que a gente vai estar falando sobre essa resenha também, o Bahia está cheio de refugio gringo, né, porque assinou lá com os gringos, a realidade é essa, até agora é só os refugios que estão vindo, não chegou a galera fodona, eu encontrei o Binha do Bahia, o Bahia disse, agora vem R7, Binha do Bahia, Rolage, Rolage lá do City, Rolage, Binha do Bahia, eu fiz uma seleção pro Bahia, que eu falei, pronto, acabou o Lampions League, acabou, Binha, você tem razão, eu também concordo na esperança, e até agora, eu acho que o City não disse ainda porque veio, entendeu? É, negociação da porra desse contrato, que já tem mais, de quantos meses já está essa porra rolando aí, eu não vi o Bahia vibrar ainda, o bicho está pegando, isso já se resta, mas está sendo vibrado, está sendo vibrado, claro, também a fatal moda foi para o Vitória, o Vitória disse que mandou lá, uma caixa de vibradores, o City, o City, o City da Sardinha, em três jogos, tomou três de gols, como é que pode? O time rico tomou alguma de segura toda, mas isso dá para, pelo menos, dar uma aliviada no estresse, vendo atuar a situação do Vitória, o Bahia tomou seis dos pós, porque tipo assim, a gente estava até resenhando antes aqui, que é o seguinte, tomar uma goleada nunca é bom, mas você tomar uma goleada de um time, de uma divisão inferior, porra, pesa, como é que seja clássico, a gente tem um Bahia hoje, que se fala, ah, o Bahia é o mundo, o Bahia é o milionário, o Bahia é o City, o Bahia é a Série A, e o Bahia pega um esporte na Série B, e toma seis a zero, cara, isso dá para dar uma amenizada ali na resenha com a galera, ou vale a pena ver de novo do Vitória pelo quinto ano seguido, pesa mais? rapaz, são os dois fatores aí, um eu fico feliz que o Bahia tomou essa sapecada aí, e outro eu fico triste que, porra, velho, não era para eu estar nessa situação, rapaz, você eu não sei não, vou malar de novo, você está a filosofia de galinha da porra, você não está nem de botar ovo, quer que os outros também ponham o ovo junto, você, que sentimento da porra, vou falar do UFC, galera, vem cá, qual foi a sensação que você sentiu quando aquele americano fala, ladies and gentlemen, afi maria, são danilo de broto, ele, peso elevador de peso, pesado, moro de ex-mãs, afundador de crânio, ao pobre dele, mau ao dia, rapaz, eu falei com a minha esposa, que um dia, Bruce Buffett ia falar meu nome, eu falei com ela, bem antes da UFC, eu assisti no UFC, falei com ela, um dia você vê ele falando meu nome aí, agora eu estou acostumado já, mas na minha estreia no UFC, foi emoção das honras, gravou lá, passou um filme na cabeça, passou um filme na cabeça da porra, falei porra, aí ele parei, eu falei com ela, eu fui mandando o vídeo pra ela, ela chorou pra porra também. Você começou lá no UFC, você chegou no UFC através do Dana White, com o Tenders, né, séries lá, e como é que surgiu esse convite assim, como é que foi pra você receber esse convite, como é que foi, pra galera que está em casa entender assim, da onde surge o Malhadinho pro UFC, né, através desse programa, como é que entraram em contato com você, da onde surgiu, como é que foi? Rapaz, na verdade, acho que desde 2018, foi 2018 ou foi 2019? Não, foi 2019, eu estava sendo o número 1 do Brasil, aí 2020, eu virei o ano ser o número 1 do Brasil, né, aí em março, eles começaram a chamar pro, aí, apareceu luta pra mim pra lutar no UFC, em novembro de 2020, não, novembro de 2019, 2019, meu Deus, foi, pra lutar no UFC, apareceu a primeira vez, que, aí ofereceram o cara pra mim, ah, beleza, aí mandou a documentação, eu tô tudo feliz em casa, velho, eu tô na cara e minha sogra, a gente lá de boa, aí meu empresário vai mandar mensagem pra mim, velho, isso aqui rapidinho, isso aí logo hoje, urgente, urgente, só que tava tudo em inglês, né, e eu não tinha a mãe do inglês ainda, pá, aí cheguei e mandei minha sogra, minha sogra é professora, né, aí eu falei, pô, minha sogra, eu quero ver isso pra mim, isso aqui, ela precisava de passaporte, tudo, só que eu tinha tudo já no celular, né, aí eu fui e mandei tudo pra ela, ela começou a preencher, eu chorei, a minha mulher chorou, a mãe dela chorou, beleza, aí tu começou a preencher, aí eu tô, eu tô me tremendo dentro de casa, aí beleza, passou uma hora e meia, meu empresário vai falar assim, vai, esquece, eu falei qual foi, os caras não vão conseguir tirar, tirar seu visto a tempo não, que tem um prazo pra tirar o visto, né, aí eu falei, porra, fodeu, aí eu falei, minha sogra, esquece, esquece, acabou, beleza, aí pá, continuei treinando, pá, normal, beleza, passou, não, passou, foi em julho, foi julho, essa luta, aí chegou em novembro, no mesmo ano, apareceu a luta pra mim de novo, o PNFC direto, só que tava tendo eleição nos Estados Unidos, então para tudo, não entra ninguém, não sai ninguém, aí beleza, pegou, preenchi tudo, daqui a pouco ele fala, véi, os caras não conseguiam tirar a petição de trabalho não aqui, tá tendo eleição, barriou tudo, beleza, voltei a treinar de novo, e sucesso pra mim, passei direto, eu tava sendo dois anos seguidos, sendo o meu aluno do Brasil, aí eu, porra, vamos lá, pá, 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 treinando, aí, passou, passou uns dez dias, aí, meu empresário falou, aí, falou no grupo assim, pô, véi, apareceu uma realidade pra maradinho aqui, pra entrar pelo contender, infelizmente, Mickey, Mickey é o, é o manager do UFC, né, aí, meu empresário falou com ele, da patera, aí, falou com ele, aí, Mickey falou com ele, infelizmente, eu não consegui, eu não queria, eu queria botar ele direto no UFC, mas, infelizmente, tem que ser pelo contender, como, como ia ter que ter falado no contender, falei, porra, isso eu só vi no grupo, né, eu não falei nada, falei, véi, não fala, mas, porra, tava já injuriado, falei, mas, porra, nenhuma não, fica de boa, aí, já tem até adversário, não sei o que, aí, mudou adversário, véi, com o russo, 9-0, porra, meu irmão, eu tava só vendo o grupo, né, olhando o grupo, quando mandou o share dog do cara, eu fui ver, meu irmão, o cara com o jogo igual o meu, véi, agressivo, indo pra cima, pá, mas, isso tudo lá na Rússia, né, isso foi tudo na Rússia, a luta dele, tudo lá no frio, né, falei, porra, véi, vou fazer o que com esse cara, irmão, porra, fodeu, aí, beleza, né, aí, meu treinador, aí, mandou o cara, meu treinador, viu o vídeo do cara, chega no grupo, fala assim, Yuri Moura, meu treinador, que nada, rapaz, Maradinho, pega esse cara, brincando aí, após qualquer um, aí, olha que desgraça, eu, olhando o celular, assim, olhando o celular, eu, olha que desgraça, o cara, 9-0, o UFC não gosta de mim, não, aí, depois ele mandou um áudio, né, ele falou, rapaz, o UFC, o UFC não gosta de, não gosta de, ó, Mickey não gosta de Maradinho, não, né, porra, duas vezes para o UFC, o cara bota Maradinho no contém desse, é sacanagem, não sei o que, mas Maradinho vai ganhar, dá uma confiança da porra, o culo passado, eu fui de azeite, meu irmão, com medo da desgraça, falei, porra, peguei um russo, 9-0, me fudei todo, desgraça, é o que eu vou fazer, meu irmão, foi os piores, os piores momentos de minha vida, foi esse, aí treinei, foram seis meses de treino intenso, sem parar, um dia em São João, não tinha nada, e estudando o cara, estudando o cara, e vamos, e vamos, e vamos, bora, bora, porra, vamos para a luta, viajou para Las Vegas, aí beleza, na época estava a Covid, pegando fogo a Covid lá, né, os caras estavam fazendo eventos, tudo fechado, não sei, era só atleta mesmo, córner, aí tem gente lá, daqui a pouco, a gente foi no teste de Covid, aí vem os treinadores do cara, que a gente viu lá no story dele, aí a gente lá na parada lá, no treino, fazer o teste de Covid, aí vem os caras, sem morte, andando, aí entrou na sala, falou com ele, ele, tipo assim, eles não falam inglês, né, ele fala normal, fala só do gesto, entrou, aí o treinador falou com ele, só golai de costas, quando eu virei, vi os caras, aí eu falei, desgraça, porra, ah, meu irmão, pá dormir, meu irmão, foi a pior semana de minha vida, ansioso, porra, e batia com a ganeira, ia para o banheiro, porra, não saia nada, meu irmão, falei, o que é que eu vou fazer, rapaz, meu irmão, beleza, vamos lá, vamos para a pesagem, né, essa outra foi de nove e três que eu fiz, vamos para a pesagem, né, fui pesei, ele pesou, aí daqui a pouco, vamos para encarar, sempre estou encarado, né, aí boto encarado ele, aí eu estava imaginando o que eu ia fazer, se eu boto guarda, se eu fico normal, mas eu nunca gostei de botar guarda assim, numa cara dos outros, fica normal, bota a mão aqui, aí vai ele, um de frente para o outro assim, o cara mesmo, um semblante do cara, a mesma coisa, eu olhava assim, eu falei, desgraça, esse cara não dá uma risada, que diabo é isso, aí eu, pensando assim, é homem, vai se fuder você amanhã, você vai ser meu acarajé, vai se fuder você, eu falei, eu falei, rapaz, vai se fuder você amanhã, essa vaga é minha, vou entrar direto no UFC, você vai me atrapalhar, essa vaga é minha, olhando para ele assim, olhando para a cara dele, vamos para a luta, não, antes disso, eu lá de boa, eu fui para o quarto, rapaz, se eu conseguir dormir, no dia da luta, pré-luta, se foi quatro horas, foi muito, eu acordei de madrugada, comecei a orar, meu Deus, já passei por tanta coisa nessa vida, meu pai, já moro em Brota, já peguei para os lugares, já tomei baculé, você acha que eu não vou dar um baculé nesse russo? assim mesmo, eu parei e pensei, o gole show de laga, meu porra, meu Deus, se for a sua vontade, pai, que vai chorar a mãe dele, aí deitei, acordei no outro dia, meu irmão, oxe, foi aquecer com os caras, aí, 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 meu treinador, né, Eric Marinho, a gente fez um treino com ele, aqueceu, no dia da luta, aqueceu, de manhã, logo cedo, a gente faz só as quentezinhas, para ativar o corpo, aí, eu peguei no Mata Leão, falei, vou pegar esse pau no cu assim, no Mata Leão, aí, aí, cheguei, fui para o quarto, aí, fiquei de boa, lá, rizendo com os caras, arrumei as coisas, fiquei só esperando, vamos para a luta, chegando na luta, rapaz, meu irmão, eu estava com medo, sério mesmo, eu estava com medo, eu estava com medo da porra, a galera fala, eu estava muito nervoso, eu estava nervoso para caralho, e luta nenhuma minha, eu fiquei assim, tenso nervoso, mas o medo concentrou também, você imagina a coisa, aí, beleza, aí, quando você entra no contêiner, tem uma porta assim, você empurra a porta, aí entra, só que eu estava, eu estava andando pelo corredor assim, aí, tem um telão na frente assim, aí, você vê o cara entrando, o cara, mesmo semante, aí, encararam a família, eu falei, eu falei, desgraça, que porra é, o cara não faz nada, o cara, subiu de boa, papá, aí, eu olhei assim, é homem, se a gente vai se foder, hoje é aqui, chegou a hora, aí, eu estava parado assim na porta, a porta aqui, eu parado assim, aí, meus dois treinadores, assim, do lado, assim, aí, o cara fala, chamada para poder você entrar, né, aí, o cara fala assim, quando você entrar, você pega e, você pega e empurra a porta, não sei o que, pá, beleza, aí, estou assim de boa, assim, cabeça baixa, meu treinador, Yuri Moura, veio de lado, deu duas tapas mesmo, sabe aquelas tapas de você acordar, velho, porra, também, duas tapas nas costas, meu irmão, pra, poxa, arrepiai tudo, velho, ele, bora, chegou sua vez, agora, agora é sua vez, bora, 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 esse contrato é seu, porra, meu irmão, parece que, parece que, ficou pôr uma porra em mim assim, velho, eu empurrei as duas portas, que as duas portas, as duas portas, bateu assim, pá, na parede, bá, aí eu entrei, olhando pro cara assim, deu até foto minha no Instagram, eu assim mesmo, velho, no segundo ano, a gente mudou, mudou, até o medo foi embora, aí quando, aí quando eu passei, né, que eu tirasse parada, eu tô passando vaselina no rosto, eu, eu, eu fui olhei pra ele assim, né, aí tem ele parado, né, eu falei, homem, e agora, agora é sério, pai, é verdade mesmo, aí eu falei assim, tô entrando no UFC, quando eu fui subindo no queijo, eu falei, tô entrando no UFC, pai, tô lutando no UFC, assim mesmo, aí subi, pá, começou a luta, começo da luta, tô me logo agilhado na caixa dos peitos, bom, o dinamismo, não, e pior que eu botei ele pra baixo, tá ligado, eu botei ele pra baixo, só que eu, eu por cima dele assim, eu querendo bater, eu tava sentindo o peito, aí teve uma hora na luta, que eu fui ser de abolição pra ele, fiquei por baixo, velho, eu tava com um tono de dor, o peito doendo, rapaz, e tipo assim, como eu sou bom de jiu-jitsu, né, eu consigo segurar a mão dele, segurar a mão dele, uma das mãos que ele, que eu não tava conseguindo bater, né, e olhando pra cara dele assim, meu irmão, o cara tava com o olho mesmo, parecendo, parecendo o cara falando assim, eu vou lhe fuder, viado, vou lhe matar, me encapetado, possuído, igual a Thiago, eu olhava assim pra cara dele, eu falei, rapaz, esse cara quer me matar, desgraça, aí eu, aí eu cheguei, receba essa caninha de brotas, eu cheguei desgraça, aí o jiu-jitsu mandou subir, pá, eu botei ele pra baixo, aí comecei a bater, pam, pam, pá, 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 aí ele foi correndo assim, né, ela foi pra cima dele, pá, aí eu segurei ele, véi, quando eu bafei ele, ele segurando na grade, véi, porra, véi, e puxando ele assim, assiste o vídeo depois, você já viu, puxando ele e segurando na grade assim, aí o jiu-jitsu bateu na mão dele, pra tirar a mão da grade, acabou o round, eu e teirão, o russo correu, eu e teirão, aí beleza, aí quando eu fui levantar, que eu tô aqui, que o jiu-jitsu conversa no curtir, aqui assim, ele tava atrás de mim, de joelho, parecendo, tipo assim, com o joelho no chão, o joelho no chão e uma perna assim alta, e com a mão assim na coxa, o braço na coxa assim, e olhando pro corner, ele olha pro corner e fala assim, balança a cabeça, véi, ele tava morto, eu sentava no corner aqui, meu treinador falou comigo, olha pra ele lá, ele tava assim mesmo, meu irmão, morto, eu li pra ele assim, mudou o semblante, mudou o semblante, eu peguei ele agora, aí criou, aí bateu aquela vontade, eu falei, eu vou pegar ele agora, segundo o round, botei pra baixo, cheguei nas costas, sabe aquela sensação de você falar assim, pô, dever cumprido, que eu cheguei nas costas, que eu botei um gancho, que eu botei logo o mata-leão, aí fintei que apertar, ele foi, ele foi, botou a mão, tirou a mão dessa perna aqui, eu fui, eu botei outro gancho, aí espalhei o frango, aí peguei o pescoço, véi, sabe o que é passar um filme em sua cabeça, tudo que eu passei na vida, meu irmão, eu falei, falei, tô no UFC, eu finalizando ele, eu falei, tô no UFC, véi, aí apertei, aí quando apertei, ele estirou, véi, eu falei, tô no UFC, eu não sabia se eu chorava, se eu saia feliz, véi, até meus treinadores, se você vir no áudio, na luta, ele fala, o Eric Marinho, o Nekong, né, fala assim, obrigado, véi, altão, véi, porque o microfone tava no meu treinador, o microfone, né, ele fala tão alto que sai do microfone no meu treinador, obrigado, porque, véi, foi uma pressão, depois, a gente passou, a gente chegou, opa, o Danilo lá te chamou, a gente voltou pro hotel, aí a gente chegou, parou pra conversar, né, aí a gente começou a conversar, aí eu falei, e aí, véi, os caras, porra, véi, o Yuri Moura falando comigo, né, porra, malhadinho, sincero com você, véi, a gente tá aqui, meu irmão, nervoso pra caralho, véi, sabe por quê, irmão? Eu falei, por quê? Porra, véi, você ia fazer 30 anos, você perde essa luta aí, meu irmão, eu tava procurando um jeito, um jeito de falar com você, o que você ia fazer da vida, por quê? Duas vezes pra UFC, eu não fui, lutei contra o Terecízei, contra o Russo, chega na hora, se eu perdesse a luta, eu falei, é, eu ia votar ser personal de novo, véi, porra nenhuma, malhadinho, diz a frase que Deus dá o frio conforme o cobertor, verdade, e o Russo tá fazendo o frio da porra, precisava desse cobertor de você aí. Agora, Mickey, rapaz, assim, vendo de fora, claro, nada concreto, mas o que parece mesmo, assim, como você falou, você teve dois convites que por causa de vício de trabalho você não conseguiu, né, participar diretamente, entrar diretamente no UFC, aí você vai por uma peneira, né, que é o Contenders lá do Dano White, então você vai pra uma peneira, e o cara bota logo um russo, como você falou, um 9-0 pra você, foi tipo, ó, não foi direto, mas irmão, ou você prova tudo aqui, irmão, ou também nem valia a pena, aí você chega lá e dá um espetáculo, né, até pra ele também, ele perdeu a paciência por dois covid, o cara não veio porque ele não tinha visto, e pra americano, se o resto do mundo não tem visto dos Estados Unidos, é porque você é incompetente, tem isso entre essa prepotência deles, agora se vai, se você tá de visto, fale comigo aí, que eu tenho um brother em Feira de Santana, que tira qualquer passaporte, pai. Como em Feira de Santana? É, afimado. No Feira agora? Não, no tomba, Feira agora tá queimado, no tomba, na casinha lá, como é seu nome todo? Lá ele. Toda armada, que dá um russo, não rapaz, eu sou piscite, desame, vamos. Um mal perigoso. Agora, você falou ali, não foi? 2019, né? E aí já tava com, 2020, com a pandemia já em alta ali, e aí você tava nessa luta aí, sua pessoal, na sua cabeça, né? Com o seu objetivo, seu futuro, na verdade, em jogo, você deixou isso bem claro, que até os seus treinadores, todo mundo ali tava tenso, todo mundo na torcida, pra que tudo acontecesse desse certo, mas claro que tem os momentos ali e tal, e nesse momento ali, entre a luta, entre esse período de até você assinar com o UFC, depois da vitória e tal, a gente continua num período de pandemia, como é que foi pra você aqui, né? Você ainda tava pra assinar o contrato, não tava, não era um atleta do UFC ainda, e aí a gente vê em pandemia, como você falou, até que tava pensando, se perdesse, voltaria a ser personal, como é que foi pra você o Malhadinho, pra você, como é que foi esse período de pandemia, questão financeira, questão de apoio, patrocinador, teve ajuda de governo, de prefeitura, teve ajuda de alguma empresa, né? Do setor privado, como é que foi pra você esse momento? Rapaz, eu fiz um trabalho muito bacana com a psicóloga Thaís, né? Pra essa luta. Você fez terapia, brother? Fiz, velho. E você faz até hoje terapia? É, hoje. Hoje eu faço com o Vital, um dos caras reconhecidos, ele trabalha até com um cara chamado Lincoln, um cara fodão, um cara que, porra, o cara barril demais, barril demais mesmo. E esse Lincoln trabalha com o Militão, jogador do Real Madrid, e outros jogadores também. Então tem só psicólogo pra jogador, né? Tem. Eu vou fazer psicologia, velho. Pô, você não quer que seja psicólogo, não? Vou dizer qual o problema aí, Malhadinho. Malhadinho, janta ele. Aí é coach. E, tipo assim, foi um trabalho bacana com ela na época, né? E eu tinha ajuda financeira da Credit Sexta, né? A Credit Sexta é uma empresa que presta serviço pro Estado, né? É um banco financeiro. E o Banco Master também, lá de São Paulo. Então eu já tinha já ajuda já, né? Pra poder me manter. E se não fossem eles, na época da pandemia, eu tava maia, velho. Tava quebrado. Porque... Quando eu fechei com eles a parceria, eu ia dar o cinturão do Thunder Fight. Do Thunder Fight. Né? Eu tô lá em São Paulo. Aí um cara que eu dava aula, né? Fernando, ele é do setor executivo lá na empresa. Voltou pra mim. Porque ele via eu sair de manhã cedo. Eu tinha um motinho à véia. Ia dar aula pra ele. Aí ia dar aula em outro lugar. Ele veio cá ver. Vai cá ver se tem patrocínio, isso aqui. Eu falei, rapaz, isso é só de Deus, velho. É a vontade. Só a vontade e Deus na frente. Ele falou, não, fique de boa, eu consigo roubar você. Agradeço muito a ele, inclusive, Fernando. Eu vou consertar o meu telefone na sua boca. Aí daqui se deve secar. Aí é, é bonito. Tá beleza aí, né? Tá bom? Tá. Não precisa abrir a boca toda, não. Sem gole, sem gole. Lá ele. Pão do tamanho do capacete essa boca cabe? A boca é minha ou sua? Aê, Deus do céu. Agradeço muito a ele, a André também, né? A Guga, que é o dono da empresa, pra registro da empresa. Então, hoje, hoje, graças a Deus, eu tô bem, né? Mas naquela época, meu irmão, se não fosse aquela de sexta e o Banco Maestro, eu tava quebradaço. Tava quebradaço mesmo. E hoje eu, hoje eu, hoje eu, hoje eu represento muito eles, e todas, tudo que tiver, tudo que tiver, primeiramente, é eles. Tá ligado? É um espetáculo. Mas, ajuda de governo, não tem uma, irmão. Esqueça o governo. Gratidão, gratidão do nordestino é um sentimento que, contagia o mundo, né? Cada vez mais. Ter sucesso tem muito a ver, porque, pelas suas palavras, percebe que você é um cara grato, é um cara grato à sua família, é um cara grato à sua esposa, né? Pelo carinho que você fala, pelo tempo de convivência da sua companheira, com a sua sogra, porque essa sogra, sogra, né? É igual a sua pintada. Todo mundo acha bonitinho, mas ninguém quer dar um quilo de carne dentro de casa. A minha é gente boa demais. Agora, agora é gente boa, pô. Eu também, se tivesse de Rio Dessa, eu faria bolo de laranja todo dia. Você quer comer o quê? Bolinho? Um bolinho, pô, meu jinho. Mas eu tô falando no sentido de reconhecer. Qual a importância pra você da família, assim, quando você vê sua mãe, sua esposa, sua sogra, que são três mulheres, né? Você tem quantos filhos? Ainda nenhum. Com nota fiscal? E sem nota fiscal? Nenhum também, velho. Rapaz, isso é suco. Não, nenhum. Vou fazer esse ano. Vai fazer esse ano? É, vai fazer não. Vou começar a fazer, vou fazer não. Vou começar a fazer. Vai botar o boneco agora? Vai lá, vai lá. Aí, Dandara, se quiser botar o nome de Piscite, eu não me incomodo, acho super justo. Não que o menino vai sair xingando a vida toda. O que é essa relação com você se negociar de mulheres em casa? Traduz aí pra galera que não entende muito ou que não tem essa relação de mãe, esposa, companheira, sogra, né? Você sente a vibração delas quando você vai lutar? Eu a sinto demais. Inclusive, minha sogra tava na minha última luta. Minha mãe não gosta de ver. Ela foi pra minha luta, tomou um bocado de remédio pra você ficar de normal. Tô doidona, né? Que eu tô ligado. Tô zarôia, o tempo todo assim, zarôia. Ela viu quatro lutadores no octógono. Rapaz, na verdade, Piscite, eu tenho hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter duas mães hoje, né? Minha mãe biológica, Josenira, e minha mãe, Angela, né? Que é esposa de meu pai, é minha madrasta. Eu nunca conheço como madrasta, é minha mãe, né? Que me criou. Se madrasta fosse bom, eu não começava com má, né? Mas essa daí tem um coração bom demais, né? Claro. E tenho a minha tia também, né? Que eu era como mãe, minha tia Joana mesmo, que é a matriarca, a matriarca lá de casa, né? Minha sogra também, e hoje, quando eu subo no octógio, eu também te ajasse, era também a vizinha de lá que fazia a minha comida, né? Quando eu tava de dieta, me ajudava muito, e até hoje, quando eu chego da luta, ela faz meu feijão. Que dia só me chamar pra comer esse feijão, na verdade, que não adianta já se fazer, e eu não ir lá comer o feijão pra falar bem ou falar mal, porque eu não tenho. Feijão ruim, falo mal mesmo, feijão bom, falo bem mesmo, pôr. A bom feijão é bom. É mesmo? Vai me chamar, Privet? É, por causa de calabresa. Brasil, é. Não pode abrir as pernas, eu queria... Você tá alinhado hoje, mas... Eu queria avisar que o Maurício aqui saiu nessa mesa, viu? Ó o loucate, viu desgraça? É isso mesmo. Mas tem patência não que linguiça até cortada é gostosa, não é? Fala, é mesmo. É mesmo? Aí você tem sua vizinha, sua mãe, sua madrasta, sua tia mãe. Você considera, então, um sujeito cercado de mulheres? É. Protegido pelas mulheres. Mulheres boas, mimado? É mimado? Mimado não. Você tomava danoninho quando era menino? Não, negativo. Não aprendeu passar a língua no copo, não? Medi leite eu gosto. Sim. E vó também? Você foi criado pro vó? Não, que era bom, não fui não. Não foi criado pro vó não? Não. E quem teve outro aí que foi criado pro vó? Minha vó tomava conta de mim quando minha mãe ia trabalhar. Ei, foi criado pro vó. Ei, foi criado pro vó. Ei, é síndrome, esses lucradores. Eu era maluquinho, andava mais na rua do que em casa. Sim. Na sua anana lá. Eita, diga. Você é igual a mim, velho. Pô, totalmente raiz. Você tava comentando ali um pouquinho antes também, da parte de grana e tal. Aí você tava falando, aí sempre uma crítica comum, né? A gente até conversou com o Alain do Carmo, que é nadador, problema com patrocinador, sem apoio de governo, sem apoio governamental em geral, independente de ser municipal, estadual ou federal. Aí o Robson também já relatou a mesma coisa. A gente vê, é muito comum, a gente vê esses atletas reclamando da falta de apoio, né? A gente até tava conversando antes aqui com o Billy, né? Dizendo, pô, nos Estados Unidos é muito diferente. O cara vai lá, tem uma aptidão, o cara é incentivado financeiramente, o cara é incentivado pra poder conseguir uma bolsa educacional, né? Pra fazer faculdade e tal. E aqui no Brasil, você começou a falar ali de que a situação é complicada, né? Dá pra contar com grana governamental pra poder sustentar ali a carreira, pelo menos pra dar esses passos iniciais? Ou nem conta com isso, nem passa mais pela cabeça e pelo espanhol? Rapaz, na verdade, desde que eu não comecei a fazer jiu-jitsu, né? A gente não tem bolsa atleta, né? Agora que sujimos, agora que surgiu, acho que eu fiquei sabendo, ano passado, esses caras começaram a organizar pra poder ter o bolsa atleta pro jiu-jitsu. Mas na época que eu fazia, irmão, era na cara e na coragem. Pagava nos campeonatos, ia lutar, tá ligado? Não tinha ajuda de ninguém, não, velho. Governo nenhum ajudava, não. Até hoje, na verdade, na verdade, Thiago, hoje, graças a Deus, eu consigo me manter tranquilo, entendeu? Tranquilo. e sem ajuda de governo, nenhum, velho. Nenhum. Pra depois chegar agora, querer me ajudar, por quê? Né? Tipo, na hora do osso, ninguém quer, né? Na hora do fileto, eu não quero chegar junto pra poder se aparecer. Mas aí, ligaram pra você, pra você fazer uma campanha do governo do estado. A gente fica muito incomodado com isso, porque é assim, né? Na hora que você tá começando, é uma dificuldade danada. E você bate o sucesso, a galera te oferece pra fazer uma campanha, era da rematrícula, né? Era pra mandar a galera se matricular. E qual o valor do cachê? Zero reais. Quer dizer, não tem cachê pra você fazer o vídeo pra chamar o cara pra Secretaria da Educação. Só pra amizade. É só na amizade. Inclusive, eu nem conheço, né? Nunca vi, nunca vi minha vida. Tá vendo aí, galera? É uma forma, é uma falta de respeito. Eu considero falta de respeito. Porque tem uma verba pra comunicação, né? Tem, tem verba pra comunicação, tem verba, tem verba da Secretaria de Esporte e tal, tem verba pra tudo que tem lugar. É, eu acho, eu acho, eu fico meio assim, vou avisar aqui, se quiserem me ajudar, né? O governo do estado, a prefeitura, ajude meu projeto, ajude meu projeto, que aí você acaba me ajudando, ajudando minha comunidade, ajudando a periferia. Então faça isso, ajude meu projeto, me procure pra ajudar meu projeto, pronto. Eu vou te levar pra conversar com o Bobô. Alô, Bobô, vou levar o menino aí. Só tem um defeito, que é sardinha. Mas gente boa, com certeza. Eu acho, eu acho isso mesmo, você tem razão, sim, tem que ser falado, tem que ser questionado, porque a gente tá vivendo agora, pra gente que é artista e atores, a gente vive esse momento que a gente não é contratado mais pra fazer as publicidades, né? Nem do governo, nem da prefeitura, você não tem mais esse contrato. Fazia várias livros fazendo. É só fazer a porra de saúde, vacinação, só as doenças. É a cara da doença, não é? É a cara da doença. É a cara da corvilha. Mas o que eu falo é isso mesmo, você tem razão, parabéns pela, por você ter se colocado, imposto o respeito, porque eu acho que o Estado, ele tem que ser o principal financiador da cultura, do esporte e da arte. Ele não pode ser um complementador, né? Afinal de contas, o maior imposto que nós pagamos aqui é pra eles. O Estado e a prefeitura mesmo, eu sempre falo, eu canso de bater aqui nos pós e falar, velho, não cabe o governador ficar fazendo publicidade, não cabe o prefeito ficar fazendo publicidade. Eles têm o salário do governador, aí vai tirar o salário dos atores, dos artistas, entendeu? Eu falo muito isso aqui. É feio, é feio, né? Pô, tem publicidade, contrata um artista, tem ator que é pai de família, queria lembrar eles, tem atriz que é mãe de família, tem esporte, tem atleta que ele é pai de família. Suscita a família toda. É, pô, na hora de fazer a publicidade, cadê o dinheiro da publicidade? Pega a entrega numa agência, faz o que com aquele dinheiro, né? Ou contrata não atores, que vai contratar agora digital influência, que é mais barato, ou não, né? Então, vamos pensar na classe artística, nós temos um DRT, nós temos um sindicato, a gente precisa viver, os artistas têm confederações, né? E aí ajuda o projeto, quer o cara na publicidade, patrocina o projeto do brother lá, que a gente faz. Eu também falo sempre, me quero na publicidade, vamos ser parceiros nos projetos, né? A gente tá aí pra isso, que acho que uma mão lava a outra, e as duas surge o poste. Pra sua, né? Lá ele. Seria o que eu passo a mão no poste. Tocotó. Eu lembro uma vez que eu fui pra Micareta, pá, de Feira de Santana, aí bebo, bebo, dançando, pulando no meio da galera, pufo, chegou a hora do Cixi Jores, do Mictóris. Eu tenho receio do banheiro químico, que uma vez, eu tava no banheiro químico, e tem um doido. Não, rapaz, eu sempre tenho doido pra empurrar. O Brado entrou, vestido de muquirana, ali na ladeira da fonte, o doido correu, empurrou o banheiro químico. Rolou a ladeira, meu irmão. Aí eu não entro, porque eu tenho medo da porra. Aí nessa aí parei, fui dar um mijores assim, parei, tinha uns quatro carros assim parados, no escuro, eu pô, era o carro da Rondés, tomando uma broca, que eu nem vi de onde sair, aí eu voltei pro bloco, os caras, e aí, tá fazendo xixi onde? Ele disse, eu fiz ali, mas cuidado que tá dando choque. Voltando a falar um pouquinho de luta, a gente vai ter a volta agora, né, do John Jones, inclusive estreando como peso pesado, sua categoria, ele vai pegar agora o Gani, né, e o próprio, o Gani mesmo agora, ele falou que ele não gosta de treinar luta agarrada, né, ele é um cara que é meio avesso a esse tipo de treinamento, né, eu queria que você analisasse um pouquinho, porque você tá na trilha, né, de disputar o cinturão, eles vão disputar agora, mas você tá no caminho, né, eu creio que seja seu objetivo conquistar o cinturão da categoria, e você vai ter a luta de dois caras agora, que são referência do MMA, do UFC, e eu queria que você analisasse um pouco, esses possíveis adversários, seu no futuro próximo, espero, né? Rapaz, essa luta barriu, essa luta aí, é a luta mais sábado, perca a luta por nada, por nada, é, na verdade, velho, Ciro Gani é um cara muito versátil na trocação, ele é um cara muito habilidoso, rápido, pesado, ele não para na frente do cara, sempre movimentando, né, ele era do kickboxing, sim, e, e o John Jones é um cara que tá voltando, né, em outra categoria, eu não sei como é que vai ser, né, se for aquele John Jones que a gente já, que a gente viu há três anos atrás, vai ser uma luta muito difícil para Ciro Gani, eu sou muito fã de John Jones, todo mundo sabe, e eu tô torcendo para o John Jones sábado, essa luta aí vai ser, vai pegar fogo. Pô, pra disputar lá na frente, encarar, ter uma preferência? Ah, realizar meu sonho, eu não tô com o John Jones, zero game, velho. É mesmo? É. Quando você vai bater, não é que você fala, o Piscite tá aqui, o Piscite tá aqui, pô! Seu sonho, vai realizar seu sonho mesmo, no dia que você, meu cara, não vai ser igual quando você abrir a porta, tomar dois tapas nas costas, pra você dizer, que porra é essa aí? Você já vai mesmo? Eu já vou na onda. Sangue no olho. Claro. É, agora é, ou eu ou tu? É que, é que, é que fala vai ser que nem, como é que fala? É, esporte Bahia. Vai ser de goleado, irmão. É igual a do Bahia, mano. Fala assim, não, é porque o Bahia não tá ganhando, porque os gringos não tá sabendo falar inglês, porque o pessoal quer falar português, pô. Na hora que o técnico começar a falar inglês, o jogador começar a falar português, vai, vai tudo bem. Aí vai analisar tudo. É, porque tá inglês, português, português brasileiro. Vinha faz, ralariu, pão no cu, pra direita. Ali é doido, é doido. Você, você entrou no ranking, né, depois de vencer a luta lá no Rio, né, é, e agora tem pela frente o Jaizinho Rosa Stroik, e ele é que nem o Gani, né, ele também não gosta de, de luta agarrada, e o, o, o Gani pegou ele, conseguiu botar ele pra baixo, tal, é, é uma luta boa pra você, você acha que essa luta dá pra você também, não só subir no ranking, mas pra falar, ó, tô aí, tô a vera aí pra conquistar esse cinturão? Ah, vai ser sim, vai ser uma luta que vai, que vai me engrandecer, né, na categoria. Inclusive, é, o, o Xamil, quando eu lutei, ele, ele entrevistou a Bandeirão Corminha e disse que, que eu ia votar pra categoria de novo, de origem, que era, que era o 9 e 3, né? Meio pesado, Era, e acabou acontecendo, ele perdeu, né? Então, essa, essa luta aí eu ganhando, com certeza eu vou ganhar, vai dar um up pra, pra mim, né, e, e o rap vai ficar mais real ainda de eu chegar lá em cima, né? Depois dessa luta aí, eu vou avisar o top 6, top 5, né? E ver o que vai acontecer, não, aí só vou lutar no ano que vem, né? Falei com o empresário, o ano que vem, o final do ano, se aparecer, né? O cinturão, né? Quem sabe, esse ano ainda, o ano que vem. O olho chega a brilhar, é, claro que vai vir, você não tá aí à toa, né pai? É, e aí me diz uma coisa, você tá ansioso pra luta ou tá de boa, tá comendo macarrão ainda, ou já tá naquela fase de, 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 de segurar a onda mesmo, não beber, não fumar, não dar uma pra poder, não dar pilora, com o amigo meu aí, bom que você adora, não vou dizer o nome, antes da luta aí for dar uma, tanto ele e o jogador, deram pilora, deu câmera na batata da perna, você tá nessa onda já, não, ainda não, ainda falta, ainda falta, acho que é, onze semanas, ou duas semanas ainda, pra luta. Tá ansioso não, já sabe até o número de semana. Não, não tô ansioso não, juro pra você. Rapaz, é, eu falo pra todo mundo isso, pô, o Contender Series, foi uma experiência única que eu vivi, né, que todos, eu falo até hoje, eu falei, véi, quem passa pelo Contender, tá no UFC, é de boa, pô, que boassa. É porque a pressão também lá é maior, né, porque você, ali, você tá lutando, pra assinar o contrato. E você agradar o cara? O Dan White. Entendeu? Chegou a conversar com o Dana já? Trocar uma ideia com ele, bater um par, e falar, porra, não deu certo lá na casa do AirB, mas agora eu cheguei, e aí, patrão, bora comer o ovo de codorna? Não rolou não? Rapaz, o bicho é, o bicho é todo serão. A única vez que ele falou comigo, foi no Contender, e no Contender, que eu fui assistir lá, que eu ia lutar, ele passou na hora, eu falei com ele, Dana, Almeida, não sei o que, falou comigo assim, saiu. Mas não é de resenha não? Não resenha não, o cara é chefão, o chefão passa só, nem olha pro lado, igual esse cara lá do Reggae. Igual o grande lá do Vila Mix, no Fuso. Bicho é, ele é serão, mas ele é inglês ou é português? Americano. Não, ele é aqui de Brotas, do Galé. Do Galé. Agora, você teve uma sequência boa, né? Você fez quatro lutas num tempo curtíssimo, né? O UFC, acho que se eu não me engano, tem que oferecer, depois que você assina o contrato, em cerca de três lutas, né? No ano, você chegou a fazer quatro. Como é essa, debater isso com a equipe, já com tanta luta, as lutas querendo ou não, na sua categoria, em qualquer categoria, é muito puxado, mas na sua categoria, pesada ali, é uma, até a recuperação, a depender de como for a luta, é um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, né? Como é que é essa conversa com a equipe, como é que vocês definem as estratégias e tal, como é que funciona pra você assim, tanta luta em pouco tempo? Na verdade, eu, como, como as lutas que eu fiz, eu não tive nada, aí eu falei, não, vamos fazer uma luta assim, se eu não tiver nada, a cada, a cada dois, três meses, a gente faz uma luta, né? Então partiu de você mesmo? Foi. Aí, graças a Deus, eu não tive nada de luta nenhuma, o momento que eu tive, arranha o pé, que a lona de lá, parece uma lixa, a lona, a lona da que toa, agora não parece uma lixa, arranhava o pé, E inflamava assim, mas, mas nada de lesão, graças a Deus, então por isso que, teve essa sequência de lutas assim, a última agora, eu machoquei o pé, que eu chutei o russo lá, a perna do russo, eu machoquei o pé, mas ele já tô recuperado, já tá de boa, aí, graças a Deus, se continuar assim, sem ter nada, ótimo, dá pra fazer umas 3, 4 lutas no ano. Você já teve alguma lesão mais grave assim, que tirou por muito tempo assim, mesmo antes do UFC? Qual foi a lesão mais grave que você já teve? Ou você é liso a vida toda? Não, eu tenho o LCA rompido, o LCA, e foi, na verdade foi nem luta, foi no treino, o que lesiona o cara mais, é no treino, é covardia mesmo, é treino pra acabar com a alma, então, eu treino no colega meu, ele caiu em cima do meu joelho, caramba, aí eu perguntei ao médico, ainda lutou o Fabio Costa, especialista de joelho, eu perguntei, lutou, preciso operar, ele falou, rapaz, não atrapalha você em nada, se quiser, opera, mas se você não quiser, beleza, tem como tratar? Tem, fazendo fortalecimento, tratou, tratei, tô de volta, o meu tratou hoje, acabou pai. Você tem 5 lutas, no UFC, duas com o médio pesado, meio pesado, e as outras com o pesado, tem alguma possibilidade, você estudou a possibilidade de voltar pra outra categoria, ou vai focar 100% no pesado? Eu vou focar no pesado mesmo, porque é uma categoria rasa, né, o combino de duas lutas, já tava no ranking, já tava no ranking, então é uma categoria que é muito difícil você sair, mesmo se você perder, te botar a sequência de 3 lutas, 3 derrotas, você perder, você continua, tem um cara que saiu agora, o cara tava com 4, de 6, de 5 lutas, perdeu 4, aí, não tem como o cara não demitir, ainda assim, os caras demitiram ele, porque ele perdeu pra um cara que tava entrando agora, os caras teve que demitir, perdeu pro novato, mas fora isso, é muito difícil demitir, você desistiu por causa de quê? Por causa de treino também, ou descobriu que não tinha aptidão? Rapaz, eu... Você não tá falando de kung fu, né? Sou odeio de guri, Tiago, quando o médico pegou no mimijá, que ele veio, pegou, dominei logo ele, parceiro, deu no mata-gato nele, que ele voltou pra... Você já deu mata-gato a alguém? Eu deu mata-lheira. Todo na defesa, vai terminar esse programa, esse menino vai desarmar, esse é o treinador miserável. Ele é baiano, pô, pode desarmar não. O Laele tá no ponto, tá na puta, tá na puta. O Laele... Cuidado, vou avisar aqui a vocês aqui, pode filmar aqui, avisar vocês, o nome Laele é homofóbico agora, é lá neles, é lá neles. Cuidado, você fica falando Laele, cuidado. Pô, nenhuma sacaninha, se arma que eu tô doido pra sair do murro com alguém hoje. É brincadeira, menino, vai perder uma porra dessa? Dá uma brincadeira, eu sei que era sério. olhar de mãe da pôr com ele. Você falou que, logo na entrevista, a gente conversando aqui, você chegou a citar que já teve complicações financeiras e tal, antes de assinar com a UFC ali, naquela decisão no contenda, você já tava ali com um plano B ali, de voltar a ser personal e tal. Nesse período, antes de se firmar como lutador, você chegou a trabalhar em quais áreas e nesse meu período aí, na indecisão, chegou a pensar em desistir? Como é que foi isso pra você? Rapaz, eu sempre trabalhei, sempre fui correria, né? Acho que mente vazia, a oficina do diabo, de tal é isso, né? Acho que desde o meu... Ô, de sógra, vô. A sogra do cara é brother. Mas trabalha em alta. Desde os meus 14 anos, eu sempre trabalhei, entregava o almoço lá no Fernandes Plaza, ali na CM. Ah, eu lembro que eu comi uma mamita sua dobrada. Ah, eu não. Você comi a rabada? Eu comi a rabada. Ah, eu botei os ovos ainda, lembra? Não é que eu botei dois ovos aí e desabam. Não, mas daí é negativo, esqueça, né? Aí eu sempre... Aí eu sempre pegava o almoço. Ah, entendi. Era você. Era você. Delegava o almoço, aí tinha 18 anos, você... Lembra daquela Jomondaga que eu devolvi pra você? Que Jomondaga, rapaz? Aí, André. Pensa, cabe não. Pronto, Jailton. Não foi, não. Já trabalhou de que mais, assim? Já trabalhei de lavador de carro na IPJ quando eu fiz 18 anos. Quando eu fiz 20... Aí eu saí no século XIX, aí eu fui trabalhar de porteiro. Aí a gente portaria. Aí quando eu fiz 21 anos, eu saí de férias, aí eu fiz o curso de vigilante. Aí dos 21 até... Até os 26 eu trabalhei como vigilante. 26, 28, mais ou menos. Aí saí, comecei a faculdade, né? Aí comecei a dar aula. Eu tava ganhando muito mais trabalhando como, tipo, dando aula do que como vigilante. Eu fui sair de vigilante, foquei na... Foquei nas aulas, né? De personal. Treinando, dando aula, lutando, fazendo tudo. Só que teve um período em 2014 pra 2015, eu decidi parar de lutar. Por quê? Os eventos de MMA no Brasil hoje... Hoje não. Hoje tá até de boa, né? Porque os caras dão uma bolsinha, né? A bolsa que eu falo é remuneração. Sim, sim. Não é de rodar, não. É, não. Aí só piscite. Adoro. Paga, viu? Miserável. Paga por isso, viu? Eu vou focar com manhinha. Viu, seu marmita gostoso? Ai, ai. Aí. Ainda na época que eu lutava, os eventos faziam assim, ó. Não, você vai ganhar mil reais pra lutar e mil se ganhar. Beleza, vamos pra luta. Vamos pra Itabuna, pá. Cheguei em Itabuna, o teu evento lá ganhei. O cara saiu do quê? Desconto, véi. Tem que ser Itabuna, minha gente. Ô, irmão. Ô, irmão. A bilheteira não deu nada. E o evento lotado, véi. E, ó, beleza, amor. Eu não tô em Salvador, não tô longe. É, mas desafiar com os caras, meu Deus. Se a gente poderia pegar uma peça aqui e lá cobrar, né? Embora o dinheiro. Dá alguma coisa, dá o redondo. Se você quiser, é. Dê o relógio. O redondo não que tá usado. Me dê o relógio. Vê a cara, com o meu nome dele pra eu poder cobrar aí lá. Eu vou estar em Itabuna no dia 18 de março. É mesmo? É. Posso cobrar aí como é o nome dele? Eduardo. Ô, Dudu, pague minha desgraça, vu. Miserável. Nunca me esqueço o nome desse cara. É. Eduardo, tô aí, viu? Irmão de quem? Diga aí. Eduardo, vou estar em Itabuna, quero meu dinheiro. Tá faltando 1.500, né, pai? É. 1.500 com as correções. Senão eu vou descer aí eu, Robson e Malhadinho. Entendeu? Eu vou ficar lá no pé do Jerônimo e vou te ligar. Tá bom, parceiro. Aí eu, pô, eu trabalhava... Pedro e Jerônimo, assim, é equivalente a um bairro tranquilo como Alphaville lá em Itabuna. Coisa leve. Hum. Leve. Imagina. Você chega, os caras soltam logo uma rajada de fogos importados. Bélico. Pum, 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 pum. Deus é mais. É nada. Eu sou maluco isso já. Aí eu cheguei, Thiago. Peguei. Falei, pô, eu vou tirar do meu próprio bolso. Inclusive, aconteceu outras coisas também na academia, né, que eu não... que eu não concordava, né? Que eu ia lutar um evento, acabei não lutando. Aqui em Salvador, Império. Inclusive, até não me empresário esse evento. Aí acabei não lutando, aí eu falei, ó, velho, sabe de uma... Não tá pagando pra tomar murro na cara, não, pai? Vou... Vou voltar a... a dar aula, a trabalhar, que nada chega. Aí parei. Aí meu treinador hoje, né, Yuri Moura e Eric Marinho, eu sou advogados deles. Ele só treinava, ele treinava, aí fechou a luta pra ele nesse, tipo, nesse evento mesmo, em Laura de Freitas. Aí só que eu... Eu sempre fui um cara que eu gostei de treinar, velho. Sempre gostei de treinar. Sempre gostei de treinar. Faça show, faça sol, eu gosto de treinar. Se eu pudesse treinar até domingo, se deixasse. Aí, beleza, né, meu treinador me chamou. Aí esse Yuri foi e me chamou. Maradinho, velho. Porra, velho, preciso de você. Falei, qual foi? Porra, vou fazer parte do meu camp, velho, que eu vou lutar, tal dia, papá, vai embora. Comecei a treinar com ele, mano. Ele foi e lutou no dia do aniversário dele, velho. Perdeu a luta. Porra. Rapaz, segunda-feira esse bicho tava na academia, meu irmão, treinando lá com a gente. Com o quebra-pau da porra, velho. Eles juraram que perdeu a luta. Porra, papá, a gente treinou, oxe, trocou porrada. Aí acabou treinando, ele tinha lá resenhando, ele falou assim, Maradinho, velho, você não volta a lutar de novo? Falei, não, velho, não quero mais não, não sei o quê. Eu vou estar tirando o dinheiro no meu bolso pra patar uma murro na cara, chegar no evento dos caras, não dar nada. Ele falou, rapaz, infelizmente, vai ter que ser assim, velho. Se você quer chegar em algum lugar, vai ter que ser assim. E aí eu falei, ele, não, eu vou fechar a luta pra você aqui, você vai voltar. Beleza. Aí fechou a luta pra mim, aí eu voltei. Voltei já acabando com tudo. Aí num dia, quando eu entrei no ranking, quando eu entrei no ranking, eu fui o primeiro do ranking, ele foi, ele foi, mandou pra mim o link, né? A gente conversando, né, no WhatsApp, ele, lembra, velho, que eu falei a você que um dia você ia ser o número do Brasil? Eu falei, lembro, ele, olha aí, vou te mandar um negócio aí, olha aí pra você ver. Quando eu abro, eu número um do Brasil. Caralho. Desceu uma lágrima, não? Porra. Falei pra caralho, ele falou, porra, tá vendo você, velho? E outra coisa, velho, você não vai ficar só aí, você vai pra UFC, seu lugar é no UFC, você é um cara muito dedicado, um cara focado, dedicado pra caralho, você é um dos poucos que eu falo, que eu tô falando isso aqui. Não é pra todo mundo que fala isso, não, mas você é um cara ligado pra porra. E hoje agradeço muito a ele e a Kong por onde eu tá, onde eu tô hoje. Porra. Se não fosse eles, irmão, eu tava, 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 tava dando personal até hoje aí, tá ligado? Por ramo de, tipo assim, por ramo de segurança, não é voltar mais. Né? Mas se não fosse esses dois caras, meu irmão, que me empresaria da patera, eu tava dando... Com todo o respeito, foi aquele empurrãozinho que faltava. Foi, velho. A curva, né? Dá uma virada, ligar a chave. Foi mesmo. Você já chegou a treinar lá na Rússia ou pensa em treinar lá? Até porque o seu estilo de luta, a luta agarrada, o grepe. E os russos, querendo ou não, são a referência, né? Nesse estilo, né? Você já treinou lá ou pensa em treinar? Faz parte do seu planejamento? Rapaz, não na Rússia, né? Mas eu já pensei na Aca. Na Aca tem muito Russo treinando, entendeu? Inclusive, Cabib, treinando lá. Cabib, Macaché, Daniel Cormier, Caio Velasco. A gente já tenta fazer intercâmbio lá com os caras, né? Boa massa. Mas a gente tá vendo aí depois dessa luta mesmo, a gente vai... A gente vai realizar nossos vistos pra poder começar a fazer intercâmbio. Califórnia, Flórida, DC, Los Angeles, Miami. A gente foi a intercâmbio massa lá. Vem, cara. A gente tá chegando já na reta final do programa. Tá chegando na reta? É, tá. Não bota ele na reta, tchau. Vai, Léo. Você tava naquele reggae lá com Anderson Silva, Robson Conceição, Best Dora lá, dos caras de lancha lá pela Ilha das Neves, não? Não, não. Porra, né? Não quer na minha praia, não. Agora, eu fiquei sabendo o seguinte. A parada dele lá, você é parceiro lá de Léo Santana de Baba, né? Como é que é essa história aí, velho? O Baba de Léo Santana é toda dessa feira, na Arena Salvador. Baba, Baba, Rezinha pura, velho. Rezinha pura. Eu quero ir, viu? Eu vou com você. Bora, a gente vai, pô. Amanhã que horas? Não, eu só volto agora. Não, pô, o Léo tá de feira. O Léo tá na Tailândia. Tá na Tailândia. Será que foi mudar o sexo? O Léo Santana tá vindo, né? Você tá vindo, né, Léo? Eu não sou, mas o meu brother disse aí que lá é o maior. Você que me disse que lá... Não, eu disse lá, mentira. Eu disse lá, mentira. Eu disse lá, mentira. Eu disse lá, né? É, que pipi lá na Tailândia... O Balbo pra você só se faz de gandula, né, irmão? Você tem malhadinho desde tamanho jogando. O Léo Santana... Tudo sobe da coluna, tudo tem problema de arna de disco, tchau. Eu faço que eu fraquecia, né? Essas por aí, parceiro, se eu der pra direita, pra esquerda, parar, passar no meio, eu passo entre as pedras, não toco nem a cabeça no saco. Você bate as pedras? Eu quero ir narrar. É massa, é massa. O Balbo é massa, resinha pura. Eu quero ir narrar. Leve uma caixa de som. Depois rola um pagodinho lá, porra. Fale pra ele, bota uma caixa de som, uma caixa de cerveja, um microfone, que eu quero narrar esse Balbo. Aff, machinha, vai chegar tudo da hora. Toca bola, desgraça! Porra, meu irmão! Porra, Léo! Sabe que é dono da bola, dono do Balbo vai ficar encebando a porra, meu irmão? Você é delegado, rapaz! Bora, Maradinho! Bora, Maradinho! Agilize aí! Isso é bola, não é russo, não, pra ficar chutando pra tudo que é lado. Deixa eu lhe contar uma coisa. Rolou um campeonato lá, né? Só das bandas, né? Aí tem o time de Léo, estilo LS, pá! Léo Santana, estilo Gabigol no Flamengo, nego. É mesmo? Oxi! Alô, alô Luciano Pinho. Luciano Pinho mudava ali, vem, Léo, sai, Léo, rapaz, que alugação, o balbo. É, não sabe o que é dono da bola. Gabigol, meu filho Flamengo. É mesmo? Oxi, esquece. Eu vou aí ver o seu Gabigol da Bahia. Quero ver você de Lisão de ladinho, me aguarde. Léo é gente boa demais. O sorriso de Léo é, o sorriso de Léo é, pra mim, é um dos sorrisos mais bonitos que tem nos pagodes. Lá ele, é só assim, é pra você. E pra você, Paulo Lari Prota, Lari Prota, tá bom, Lari Prota. A gente tá falando do tanquinho do cara, é a porra. Aqui tem, aqui tem velho, rapaz, aqui é barriguinha de ovo. É, é, não tem silêncio, é esse tanquinho, rapaz, é esse pessoal dos tanquinho, tudo tem mangueira de liquidificador, Thiago. É diferente. Esses baixinhos assim, mirradinho, observe, você vê um baixinho solteiro, não vê um baixinho solteiro, entendeu? Agora você vê esses altinhos, tudo casado, tem explicação, tem que ser fixo, entendeu? E me aguarde nesse baba aí, que é problema, tá ligado? Quem mais valeu? Eu vi que o Leozito foi, Dum foi, esses caras também estavam lá meus amigos. Herbert joga também. Herbert joga? Joga a porra, né? Joga certo, joga desgraça nenhuma, rapaz. Joga certo? Herbert anda torto, se é Herbert tem mais doido na barriga da mãe, vem a todo de lado, que eu tô ligado, menino feio. Pô, vem namorar a Herbert. Ele tá pegando no pé de Herbert, maluco? Pode gravar esse vídeo aqui, botar na página lá, que eu vou compartilhar. Herbert, por favor, vem nesse podcast aqui, vem. Vem o quê, rapaz? É porque ele queria pegar minha mulepa, ele queria pegar minha mulepa. Quebre ele todo. Esse miserável. Vem, seu miserável. Meu Deus. Vem aqui, seu muro pra cá, você não sabe o que é seu primo macumba. Vai faltar a galinha preta na feira do seu Joaquim pra Herbert. Chama esse miserável nessa mesa, né, seu Thiago? Ué, Herbert, o convite tá feito, meu brother. O dia que você quiser, meu irmão, o BahiaCast aqui tá te esperando aqui, o Mais um Gol esperando você aqui, nessa resenha massa. Vai ver, na cruzinha de madrugada, cortando a galera, falando, Bertinho, papão, pá, joga pra lá. Vai ver, sordência. Pode começar a frequentar a igreja e juntar com o pastor pra errar. Pode ver, sim, bicho. Ah, a Rezinha, a Rezinha. Qual é o grande desafio de você ser um grande lutador hoje do UFC? É você ter um bom comportamento? É você ter... Qual é o grande lance da parada assim? Porque, em todo lugar que a gente trabalha, a gente tem sempre aquela ideia da moral, do comportamento, do cara, de ser o exemplo. Você é um exemplo hoje do UFC? Rapaz, eu me considero que sim, velho. Eu acho que sim, né? Na verdade, a gente não é totalmente perfeito, né? Mas, em termos de UFC e malhadinho, eu me considero que sim. Existe algum conflito? Já existiu assim, pá, de você dizer, pô, dona de dona, de tudo, tá foda, velho. Rapaz... Ou é tudo é, é, sim, sim, não, não. Eu acho que é assim mesmo, é, sim, sim, não, não. Tá boa, né, pai? Tá boa. Irmão, ele falou que o cara é sério, né? Tá boa, não dá muito de conversa. A bolsa é boa, né? Pela luta e por vitória também é boa. E você tem dado espetáculo pra ganhar uma luta da noite daqui pra ali também. Então, já vem um bônusinho, mas reclamar o quê? Reclamar sou eu que tô rodando de Uber pra poder pagar a luz. Tô rodando de Uber, Thiago. É. Tá difícil. Fazendo uma estrinha? É, outro dia eu peguei três moquerãs na bêboa lá, pai, foi um problema da pôr. O que foi? Robson, tinha malhadinho? Descarada. Fiquei dormindo, babando no colo do outro, assim, Thiago. Com as pistolas vazias, essas porras. Porra. A resenha tá boa, irmão. Amizade, ela é o verdadeiro, a verdadeira saudade do mundo. Eu penso assim. Você sente as amizades desses meninos assim? Como é que é, velho? Amizade, a saudade dos meninos. Você sente os meninos assim? Eu sou baiano, pô, não ligado em tudo. O homem é todo armado, Thiago. Desarme, rapaz. Desarme, é de chacho. Eu tô na guerra, mano. A gente vai chegando, infelizmente, ao final, tá? Infelizmente, ao final. Batemos a hora aí. Aí, tá me devendo o baba, o baba de léu, o feijão de jás. Você vai intermediar lá, a grana lá em Tabuna? É lá, pode deixar que eu tenho um cigano amigo meu. Passei a dívida pra você. Como é o nome? Eduardo, o que? Me deu sobre o nome? Oi, Dudu! Oi, Dudu! Oi, Dudu! É, dois mil e cem, mas eu juro, vô. Do ano até cá. Rapaz, tem que ser Itabuna. O pessoal de chega faz isso com a minha bela Itabuna. Entendo, né? Miserável. Vou trazer aqui um... Você pega aí, Jefferson? Tem um brindezinho aqui do Mais Um Gol, tá? Pra você levar pra casa, não esquecer da gente. E, claro, voltar pra cá em breve pra conversar com a gente depois da sua próxima vitória. Viu? A gente tem certeza que você vai ganhar. Entregue a dona Dandara. Tira aí pra você ver. Tira aí pra você ver. Uma canequinha personalizada do Mais Um Gol e um... Maria. Um licorzinho de chocolate belga pra você, Uivo. Não pegue, eu tô colecionando. Já ia dizer que eu já sei da Uiva. Ó, vou logo avisar ela aqui, dona Dandara. Ganhei outra caneca. Ó, eu fui em um podcast, o cara me deu a caneca, a caneca quebrou, ela quebrou a caneca. Ó, não pegue, essa daqui nem toque. Nem toque. E você que tá querendo virar pai, reza a lenda que o Uivo é afrodisíaco, viu, irmão? Então, naqueles dias, irmão... É doze dentes, se amolecer o juízo. Tem que rasgar o crânio, aí. Que cara, mentira. Ano que vem, piscina de vereador, viu? Deus me livre, eu gosto de dormir. Chamei Everton, chamei Everton. Everton, aqui, ó. Toma uva, porra. Viu? Não é você não, seu tomador de skin. Você dá pra mão política, viu? Rapaz, nós vende. Política a gente vende. Aí dá, aí dá direito, velho. Pagando na parcela da Hilux e o condomínio que mal vai. Ei, gostou do presente? Gostei, gostei demais. Pronto, pronto. Na verdade, eu já ganhei eu já ganhei o uísque, já ganhei um bocado de coisa, tá tudo em cara fechada. E eu não vou abrir porque tu acha pra mim nascer? Aí é pra comemorar, comemorar, pra comemorar. Eu quero comemorar essa luta aqui, não vai? Quando é que você vota pra gente comemorar essa luta? Luto dia 13 de maio. De maio. Dia do escravidão, da Libertadores dos Escravos. É, tu é. É importante. Dia do preto. Tem que meter a porra no cara. A porra por ele, ele vai ver. E devo votar na segunda-feira. Pronto. É, Jairzinho também tem dois metros a porra. A cara é grande, né? É grande, né? Dei no tornozeleiro, Promete. Aqui na batata da perna, nessa região de baixo, tá ligado? Porque eu faço assim quando eu vou brigar com o grandão. A gente tá falando já do Jairzinho Rosenstrueck, aproveitar, manda um recado pra esse cara aí, porque o que é que ele vai esperar lá? O que é que ele vai encontrar lá na frente dele? Tá comando? Pare a sua cidreira, viu, viado? Nós tá cegando com sangue nos olhos, porra! Inclusive eu vou mandar umas truas aí pra você dar uma fumadinha na folha pra você chegar avionado, pai! Gostei. Gostou, pô, velho? Gostei. Tô pra quebrar. Agora fala aí, patrão. Rapaz, dizer pra ele que é minha vez agora, né? É meu momento. Infelizmente, já 13 de maio vai ser uma nova vitória pra mim, que foi em Deus. E eu tomando seu lugar no ranking. Tamo junto. Na humildade, na humildade, que eu sou humilde pra caralho na humildade. E outra, pô, eu vou pedir só mais um recadinho, porque... Nessa tranquilidade, se ele fala assim pro meu, eu dizia, e vai, foi o seguinte, velho. Tô no meu lugar? É, velho, eu vou chegar lá, só vou dar tchau assim, na hora que ele começar, bate desse lado que eu durmo direito. Você já ficou com raiva assim em casa? De ficar com ele assim, de perder os tremecedores? Pô, eu preciso lutar, preciso matar alguém, rapaz, na verdade, só quando eu fico sem treinar, velho. É, eu fico sem treinar. Graças a Deus, ele treinou hoje, né? Por isso que tá risonha. Por isso que tá risonha. É verdade, sério. É, eu fico injuriado, velho, quando eu não vou... Você, esse é Everton aí, eu tô indignado com ele, essa farofa não tá passando aqui. É, Everton, é, 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 o cara platinou o cabelo, certo? Dá ele em cima de mesmo lá, rapaz! Foi mesmo, velho? Pô, Pivete! Tá larica? Pô, velho, tá larica com a desgraça, eu tô doido pra encontrar ele, numa encruzilhada de noite, meia-noite, eu e ele, vai sair no murro. Calma, não quebra a mesa, não, é melhor, é melhor, vou deixar pra quebrar ele. Olha esse amor grosso, olha esse amor grosso, olha esse amor grosso de carro. Você vai cheio de carro. Pra mim não é cheio de carro, tá vendo aqui, Pivete? Porra. Eu quebro é coco seco, Pivete. Tanto quebrar coco seco. Pronto. Na hora que esse viado me pegar na gola, eu vou dizer, uai, pai. Vem aqui, agora, você que tá em casa assistindo, o seguinte, piscite, os dias dele, ou estão contados, ou ele vai ser o grande herói, novo ídolo aqui da luta na Bahia, porque ele já desafiou o Popol e agora tá desafiando o Herbert, irmão. Só UFC, parceiro? Vai jogar o Robson também, mas... Robson de bônus. Peguei o Robson, quebrei tudo no colégio, pô. Ali é... Robson é fichinho, ali é cachorro quente. Correndo no campo ali de São Caetano, pelo menos faz tudo. Robson, um abraço pra você, maravilhoso, pô. Uma das entrevistas mais engraçadas a gente fez com o Robson aqui, pô. Robson é a figura. Imagina Robson de Mookerana, que negócio triste. É, eu queria ver, era a foto do diabo, os três. Eu vou te mandar a foto, eu vou te mandar a foto. Me mande pra eu postar. Eu disse, porra, que invenção da... Por que que vocês não me chamaram, pô, eu também ia. Porra, véi, que gastação, hein? Rapaz. Gastação... É porque eu saí no Gandhi. Isso, o colega me chamou do BA também, de Mookerana. Eu vou te mandar a foto de BA, você ia falar, meu filho. O que é isso, Malhadinho? É, parece que foi dois partos. É ser no cão, gente. Dois partos. Nasceu atravessado. Tem uns pivete que é assim, que de frente parece que tá longe, e de longe parece que tá de costas. Ah, enganado. Dessa pegada. Aproveitar aqui, pô, agradecer a você, Malhadinho, pelo tempo. A gente sabe que é correria, você tá no foco aí, tem uma luta importantíssima aí, que pode te colocar mais do que nunca no caminho aí do cinturão, que a gente tá aqui na torcida por você. A gente tá aqui pra apoiar no que você precisar. Se quiser falar, se quiser voltar aqui, as portas do estúdio estão abertas, do Bahia Cacho, mais um gol. Tá aqui pra bater esse papo com você, resenhar com você, tá? A gente tá de verdade na torcida. O Piscite, quando eu falei que tinha convidado você pra vir aqui, ele ficou extremamente feliz. Cara, ele me fez gostar do UFC, já assisti algumas lutas, mas, assim, nunca tinha tido um prazer grande, assim, assistir o UFC. E quando eu falei que era você, ele, porra, velho, isso vai ser muito massa, obrigado por conseguir trazer esse cara aqui. E a gente sabe que a correria é grande, o esforço é grande, a dedicação, como você falou, não consegue ficar sem treinar. Então, a gente sabe que ali, que o foco, você merece, cara. Você é merecedor. Como você falou, você teve uma vida complicada, né? Sempre com muito orgulho, com muito amor, cercado de pessoas boas. Sua mãe, sua esposa, sua tia-mãe, avó. Então, tipo assim, você é um cara que sempre foi cercado por pessoas boas, com amor ali, criado com amor, com carinho ali. E é um cara batalhador. E hoje está, graças a Deus, no caminho certo aí para conquistar mais um cinturão para o Brasil, que a gente está precisando, né, irmão? A gente conseguiu comandar esse UFC por anos aí, praticamente em todas as categorias, né? E a gente, infelizmente, a galera também vai ficando mais velha, vai perdendo posto, vai chegando a galera nova. E, graças a Deus, a gente tem nessa galera nova, você chegando para poder dominar também a categoria agora do peso pesado. A gente está na torcida para você. Deseja tudo de bom, meu irmão, sucesso, tá? Chega lá, quebra essa galera, meu irmão, no pau, desce a madeira em todo mundo, tá? Entra no trilho aí para poder disputar esse cinturão, que seja contra John Jones aí, que é seu ídolo, tá? Que isso aí vai ser, meu irmão, a coroação, como você falou, vai zerar o game, né? A gente deseja tudo de bom para você. Muito obrigado por ter cedido seu tempo, por ter vindo aqui, tá? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, cara. Eu queria te agradecer, eu queria dizer que, hoje em dia, você nunca mais fala, se Deus quiser, você tem que falar, já Deus. Usa sempre, já Deus. porque se você tem fé e foco, Deus já concedeu. Amém. Já Deus, pai. Eu acho que, eu fiz assim, eu sei brincadeira, esse cara me fala sério, eu sei brincadeira. Agora foi sério. Não, mas já Deus, já Deus. Maradinho, eu não tenho dúvida nenhuma que o seu trabalho, sua fé, o seu foco, já Deus concedeu a vitória, pô. Já Deus. porque o homem, ele é fruto de trabalho, esforço e dignidade. E você é um cara que tem dignidade, tem trabalho, tem esforço, tem fé. Então, já Deus, dia 13 de maio, já Deus, Marigíssima! Ah, Marigíssima, Bruce Bumper, ela baena. Então, pronto. Agradecer aí, Malhadinho, que se te morta, meu parceiro de bancada. As considerações finais, faça sua despedida, tire a minha da boca, as palavras de agradeço ao público. Primeiro lugar, Laílão, agradecer a vocês aqui, do Bahia Cash. Mais um gol! Mais um gol! Bahia Cash também! E a Tiago, a Piscite, bicho, eu rezeiro demais, sempre, sempre, sempre vi vídeo dele aqui, rezear, eu falei, rapaz, esse cara é demais. Então, como a assessora falou comigo, pô, você vai gravar podcast com o Piscite? Eu falei, não, pode gravar, pode gravar. Aí eu falei, pô, massa demais, a gente tem um fã do meu lado, caraca, eu sou fã do meu lado aqui. Tchau de bola. Eu sou fã. Agradecer a vocês, Tiago, Piscite, a toda a parceria de vocês aí, a galera que está aqui, que a câmera não mostra, mas tem um time aqui. Ali é, Everton, Jefferson, Nelson, o filhinho dele ali, se não fosse os caras que estão atrás da câmera, isso aqui não estava nem acontecendo. Exatamente. É o coletivo, não é importante trabalhar em coletivo. Você trabalha em coletivo, os treinadores. Se não tiver coletivo, se não trabalha em coletivo, a porra não sai, a porra não anda, não sai. Então, graças a Deus, estou muito feliz no que eu estou vivendo hoje. Tenho um prazer imenso de representar a favela, apresentar o Guetta, apresentar os pretos, e dizer para essa galera que está chegando agora que não careço dos seus sonhos. Você viu, eu passei por várias provações, irmão, de desistir. Sempre tive alguém ali para poder estar me incentivando, estar colocando mais combustível ali para eu acreditar no meu sonho. Então, galera, uma coisa é certa, tem um caminho a seguir. O certo é o errado. A escolha é de vocês. Perfeito. Senhoras e senhores, só agradecer. Sorte, meu irmão. Trabalho. O pessoal diz que é sorte, eu digo que é trabalho. Foca e fé, pé na estrada. Estou lá com a minha torcida toda inteira para você, com a televisão aberta. Minha torcida é sua? É mesmo? Não, a minha é reta. Já acabou, tchenga, galera. Já acabou. Acabou. Pronto. Agradecer. Mandar um beijo para a dona Dandara que está aí cá. Dona Dandara, muito obrigado. A dona Jace, a senhora, sua mãe, Ruzi, né? Josenira. Josenira. Ô, José, meu amor. Ângela e Joana. Ângela e Joana. E, claro, Malhadão. Meu pai. O rei, é, o grande herói na vida desse homem aí. É isso, tamo junto, viu? Obrigado. Obrigado aí. Valeu. Agora se arma, viado. Que travestiador aqui cai no pau. Fecha a porta aí, ninguém corre, viu? Aproveitar e pedir para você de casa se inscrever no canal, ativar o sininho lá para receber os vídeos em primeira mão, curta, compartilhe. É sempre essa resenha bacana, leve, descontraída, mas sempre muito informativa também, que a gente está aqui para fazer um trabalho seriamente divertido, tá? E também, convidar vocês para curtir também nosso Mais um Dance, o Mais um Gol, o Mais um Pode, toda quarta-feira, toda segunda-feira, à noite, né? Às 20h30, mais um gol, toda quarta-feira. Eita, engoliu o sapo. Não, deu um branco. É a água, pô, tu tomou uma água aí, é muita porra. Rapaz, a virada do caravão não me pegou, Pivete. Porra, tá tudo falhando dentro de mim. Então, galera, segunda-feira, toda segunda-feira, nesse mesmo canal, no seu canal, a gente tem mais um gol com a apresentação desse ilustre Tiago Rafael, sempre com um convidado incrível, como esse rapazinho que eu carreguei no colo. Lá ele, lá ele. Também, toda terça-feira, mais um Filmes, a comédia baiana, a comédia do cotidiano do baiano e do mundo para você, inédito. Toda, toda quarta-feira, mais um POD, o POD Problema, dá mais um Filmes, e na quinta-feira, mais um Filmes, outro vídeo comédia, e no sábado, mais o Dance. E domingo, não, que aqui não é televisão. Dia de descansar. Obrigado você de casa, até a próxima, e mais um Gol Sempre. Valeu, até a próxima.